Imagina ser invocado para outro mundo por engano com dois dos heróis, sendo que você fica com a classe mais fraca, porém acaba se tornando mais forte após um treinamento infernal usando magia de cura. E galera, antes do vídeo começar, lembrando, esses são todos os episódios da primeira temporada até agora, ainda teremos mais dois, então se você perdeu algum, dá uma olhada na descrição e também dá uma olhada na descrição e clica para se inscrever no canal de Manhua. Estou postando cada vez mais lá, dá uma olhada que eu acabei de postar duas horas de vídeo e você vai ter uma boa dose da minha voz falando para caraca no teu ouvido. Então se inscreve lá que eu estou querendo comprar um ar-condicionado que eu não aguento mais gravar nesse calor. Então dá aquela moral se inscrevendo naquele outro canal, se inscreve nesse daqui e bora para o conteúdo. Em um dia, em um colégio, alguns alunos cochicham sobre coisas cotidianas, até que a presidente do conselho estudantil, Sorris, e ela afirma que está na hora de colocar a sua organização para brilhar. Já o vice-presidente, ele avisa no CAMI que ele já juntou todos os materiais para cumprir o caso dele. Nisso, um dos alunos explica mais sobre esse mundo e informa que há pessoas que buscam os holofotes constantemente. E quanto ao Sato, ele diz ser o completo oposto disso, pois ele é estudante comum do ensino médio e que não se destaca em nada. Mas, no fundo, ele diz ter inveja dessas pessoas opostas a ele. Afinal, ele também almeja uma vida fora do comum, então ele decide ir embora. Mas, ao procurar pelo seu guarda-chuva, ele não o encontra em lugar nenhum. Nisso, o Sato nota que é um grande guarda-chuva dando bobeira por ali. Mas, ele decide não pegar, pois iria se sentir mal pelo dono depois. Além do mais, ele não está afim de encarar as consequências dessa ação. Então, ele se senta para esperar a chuva passar. Mas, a chuva não passa de maneira alguma. E, em seguida, a presidente do conselho estudantil vai até ele e comenta que já está na hora de fecharem a escola. Nisso, o Sato diz que já está saindo. Mas, ao ver que ele está sem guarda-chuva, Kazuki se dispõe a emprestar um reserva para ele. Porém, o garoto se comunica, chamando o Sato pelo nome, mesmo eles nunca tendo trocado uma palavra sequer. E, automaticamente, o Sato o considera como um cara legal e gentil. E, antes deles irem embora, Kazuki se pergunta de como deve chamar o Sato. E o garoto diz que deve ser chamado desse jeito mesmo. Nisso, a presidente vai até ele e diz que também irá chamá-lo assim a partir de então. E, além disso, os dois o chamam para caminharem juntos de volta para casa. E, vendo isso, o Sato fica sem acreditar que está saindo com os mais populares da escola. E, no caminho, ele comenta que sempre achou que Kazuki fosse mais distante. Pois, ele está sempre falando apenas com as garotas da sala. E ele explica que são elas quem vêm falar com ele direto. Então, ele apenas responde as dúvidas delas. Já, em no Kame, o Sato diz que tinha uma ideia pior dela. Pois, para ele, ela era como uma deusa que ninguém poderia chegar perto. Mas, ao ouvir isso, ela diz que a ideia está totalmente errada. Afinal, ela se considera apenas uma aluna normal também. Porém, Kazuki garante que ela não pode ser considerada normal. Afinal, ela supera todo mundo em todos os aspectos. Além de ser muito boa em esportes e ter uma boa aparência. Então, ele diz que ela deveria olhar de forma mais objetiva para si própria. E, ao ver eles conversando, o Sato fica curioso para saber se eles estão namorando. Afinal, há um boato a respeito disso. Porém, eles negam esses boatos. E, no Kame explica que eles só andam muito juntos por conta do trabalho deles no Conselho Estudantil. E ela afirma que o Sato foi o primeiro a perguntar isso diretamente a eles. Nisso, ele se desculpa. Mas, no Kame diz que ela estava o elogiando. Pois, é muito melhor dizer as coisas na cara deles do que ficar criando rumores infundados. E, após isso, ela pergunta se ele possui algum plano para o futuro. E ele diz que não. Nisso, Kazuki se lembra que ela havia feito a mesma pergunta para ele há um tempo. E, no Kame diz que só faz essa pergunta porque a própria não tem planos para o futuro. Mas, ao ouvir isso, ele fica sem entender nada. Afinal, ela estava presa a se formar. E ela informa que sim. Mas, diz que não há nada que a faz querer se esforçar. Mas, ainda assim, ela garante que se colocar a sua mente em algo, ela consegue alcançar os seus objetivos em algum momento. Mesmo que demore. E, quanto ao Sato, ele comenta que sofre com o completo oposto. Mas, no Kame diz que ser uma superdotada não é o que ela queria. E, ao ouvir isso, ele se identifica muito. Pois, ainda que eles sejam pessoas diferentes, o sentimento que ambos possuem é igual. E, enquanto eles caminham, Kazuki ouve um som estranho. Parecido com um sino. Em seguida, no Kame também ouve o mesmo som. Ficando cada vez mais alto. Porém, o Sato diz que não está ouvindo nada. E, por conta da tensão deles, ele chega perto. E, de repente, um círculo mágico se abre embaixo dos pés deles. E isso deixa no Kame empolgada para descobrir para onde eles estão indo. Pois, a ideia de ver monstros e um herói no outro mundo a fascina. E, após isso, o Sato é acordado por Kazuki. E, olhando ao redor, ele fica sem entender onde está. E o vice-presidente diz que também não tem a ideia de onde eles estão. Afinal, ele acabou de ser acordado por aí no Kame. E, por falar nela, a garota surge atrás dos dois com um olhar muito animado. Então, o Rei dirige a palavra a eles. E diz que os três acabaram de despertar. Portanto, é natural que estarem confusos. E sem noção de onde estão. E Kazuki, já de saco cheio, pergunta quem seria aquele sujeito. E, ao se deparar com tamanha arrogância, um dos servos diz a ele para ter mais respeito ao falar com o Lloyd. Mas, o Rei diz que está tudo bem. E ele pede para todos ouvirem com atenção. Nisso, ele se apresenta como Lloyd Vulgsvad. O Rei do Reino de Linger. E, indo direto ao ponto, ele afirma que os três foram convocados para serem heróis no Reino de Linger. E, ao se deparar com essa notícia, o Nukami quase pula de felicidade. Então, o Lloyd explica que, há dois anos, o seu reino ficou sitiado pelo Rei Demônio desse mundo. Pois, ele liderou um exército e conseguiu atacar o reino Linger. E, após uma longa e intensa batalha, o Rei mal conseguiu repelir os demônios. E, desde então, o Lorde Demônio vem tornando o seu exército cada vez mais forte. E, por isso, Lloyd acredita que o seu reino não conseguirá sobreviver a uma próxima batalha. E, como último recurso, eles escolheram uma magia proibida que lhes permite convocar guerreiros de outro mundo. Que tem um potencial para se opor ao Lorde Demônio. Então, Kazuki se levanta indignado e diz que o Rei só invocou eles para servir os seus interesses egoístas. Nisso, ele manda Lloyd enviá-los para o seu mundo imediatamente. Porém, o Rei afirma que isso não é possível. Pois, a magia de invocação do herói só funciona em uma direção. Ou seja, ele pode trazer eles para lá. Mas, não pode mandá-los de volta. Nisso, Kazuki pergunta o que irá acontecer com eles a partir de agora. E ele explica que todos ali deixaram sua família para trás. E o Rei diz estar compadecido com a situação deles também. No entanto, ele está desesperado para salvar o seu povo. Então, Kazuki tenta partir para cima. Mas, os servos apontam suas armas para ele. Nisso, o Zato pede para o garoto se acalmar. E ele afirma que fazendo um barraco ali não ajudará em nada. Nisso, Lloyd vai até eles e promete dar um jeito de levá-los de volta para casa em um futuro próximo. Mas, enquanto isso, ele pede para que os três emprestem seus poderes ao reino. Então, Inukami pergunta o porquê do Rei chamar eles de heróis. Afinal, ela não acha que ele saiba algo sobre eles. E para responder essa pergunta, ele chama uma outra pessoa. E ela explica que a magia de invocação do herói contém um feitiço que procura aqueles com maior potencial de serem heróis. E ela afirma que eles devem ter ouvido o som de um sino logo após a invocação. E essa seria a prova do potencial deles para virarem os heróis. Então, ele se lembra que o Zato havia dito que não ouviu som algum naquela hora. Ou seja, ele simplesmente foi levado para lá por engano. E bem, a moça pega uma bola de cristal e diz que irá ver as aptidões mágicas deles com ela. Enquanto isso, Kazuki pergunta ao Zato se ele realmente não se importa em não ser herói. E ele diz que não. Afinal, a Welsie diz que talvez ele poderia usar magia mesmo sem ser herói. Porém, Kazuki diz que ainda tem suas dúvidas se ele realmente estaria feliz por ter sido arrastado para uma situação como essa. Mas o Zato afirma que ficar chateado não irá resolver nada. Ao invés disso, ele prefere se concentrar no que pode ser feito. Nisso, Kazuki diz que ele é mais sensato do que ele esperava. Mas o Zato afirma que a Inukami está aceitando toda a situação bem melhor do que ele. E ao finalizar esses preparativos, Welsie manda Inukami colocar a mão na bola de cristal. E quando ela coloca a mão, a bola toma uma cor amarelada. Nisso, Welsie explica que a garota possui uma aptidão maior para a magia de trovão. Além disso, ela também tem amplas reservas de mana. Eu descobriria se Inukami fica ainda mais empolgada. E o Zato comenta que esse atributo combina muito bem com a louca por fantasia como ela. E após isso, Kazuki coloca a mão na bola de cristal também. Então, o Welsie explica que ele tem aptidão para a magia de luz. E essa é uma magia incrível, pois poucos são capazes de usá-la. E além do mais, esse atributo é excelente para combater demônios. E por fim, ela chama o Zato para fazer o tédio de sua magia. E quando ele toca a bola, uma luz verde incendeia o lugar. Então, Welsie fica em choque e apenas o puxa até o rei. E chegando lá, ela revela que a bola de cristal ficou verde. Nisso, o rei se assusta, pois significa que o atributo dele é extremamente raro. Então, Lloyd diz que ele deve ser levado para longe do castelo. E o Zato fica sem entender nada. Nisso, uma mulher amedrontadora vai até eles, abrindo a porta de qualquer jeito. E pergunta como foi o ritual de invocação. Mas o rei tenda a desconversar, dizendo que ela poderia estar de licença naquele dia. Porém, Rose afirma que uma serva do rei jamais poderia estar de licença. E então, ela para na frente de o Zato e pergunta se ele seria o tal herói. E Lloyd diz que ele não é, pois o garoto foi enviado para lá por engano. E ela então se apresenta para o Zato, como Rose, a capitã do esquadrão de resgate do reino. Mas ao ouvir isso, o Zato se questiona se Rose seria uma pessoa confiável. Afinal, ela parece mais que deveria matar do que resgatar. Então, Welsie diz a ela que os verdadeiros heróis estão esperando perto da bola de cristal. Nisso, as dois seguem até lá. E Lloyd diz ao Zato que ainda vai ver o que irá fazer com ele. E o garoto se queixa, afinal Welsie ainda não falou nada sobre a magia dele. E ele pergunta qual atributo o verde significaria. Mas ao dizer isso, Rose o ouve. E decide levar o Zato com ela. E o Welsie consegue tirá-lo dali rápido, jogando ele para longe. Porém, Welsie vai até ele e consegue capturá-lo. Nisso, ela promete ao rei que irá transformar o Zato em um verdadeiro curandeiro. Mas o rei tenta explicar para ela que ele está ali por acidente. E em seguida, os amigos dele são avisados do que está acontecendo. Porém, Welsie os tranquiliza. Dizendo que ele não foi levado para ser morto ou algo do tipo. Ele, na verdade, havia sido capturado pelo esquadrão de resgate. Logo após Rose descobrir que ele era um curandeiro. Afinal, ela faz parte dessa classe tão rara. E o seu plano é ter o Zato como seu subordinado. E ao ouvir essa explicação, Nukami diz que ele não aparente estar com problemas. Mas o Welsie afirma que os métodos de treinamento da Rose não são dos mais agradáveis. Enquanto isso, ela explica mais para o Zato sobre seu potencial para se tornar um curandeiro. E então, ela apresenta ele para seus amigos de classe. Nisso, um gigante chamado Tongue lhe dá as boas-vindas. Em seguida, o outro colega diz ser Mil. E depois vem Alec e Gomo. E por fim, o último morador se apresenta como Gord. Mas ao vê-los assustando o novato, Rose chuta Tongue para longe para servir de exemplo aos outros. Porém, eles corrigem ela e afirmam que estavam sendo legais com o Zato. E bem, ela explica a ele que todos esses caras são seus subordinados. Mas não são curandeiros. Já os dois curandeiros do esquadrão de resgate estão localizados em outro lugar. Portanto, ela mesma se encarregará de ensinar magia de cura para ele. Nisso, o Zato tenta pedir por outro instrutor. Mas Rose apenas o ignora, demonstrando que não liga nem um pouco para a opinião dele. Então, ela manda Tongue oferecer um espaço do seu quarto para o Zato se acomodar. E com isso, ela deixa eles a sós. E todos começam a pesar na mente da garota. Dizendo que o Zato passará pelo inferno ao ser treinado por Rose. E no meio da madrugada, ele se mantém acordado. E fica pensando no que acontecerá com ele. Enquanto isso, Rose continua acordada também. E fica refletindo sobre aonde vai dar essa história de treinar um curandeiro de outro mundo. E ao acordar, o Zato acredita que tudo que aconteceu havia sido um sonho. Mas quando ele olha para o lado, ele vê Tongue e nota que realmente está em outro mundo. Nisso, vai até ele e diz que o garoto tem visita. Então, ele encontra com seus dois colegas preocupados. Porém, o Zato tenta tranquilizá-los, dizendo que está bem. Mas ao se lembrar que ainda tem os treinos de Rose para começar, ele volta a ficar mal e diz que talvez não esteja vivo no dia seguinte. Porém, ele já aceitou o seu destino. Afinal, não há nada melhor que ele possa fazer por agora. E essa é uma excelente chance para ele ser útil em algo. Nisso, Suzune se compromete a dar o seu melhor também em seu treino. Enquanto ao Kazuki, ele agradece o Zato e diz que também irá dar o seu melhor enquanto estiver nesse mundo. E todos seguem seu caminho. E o Zato fica para trás, almejando poder ajudá-los em algum dia. E com isso, Rose vai até ele perguntar como foi a conversa deles. E o garoto já começa a tremer na base, mas diz que teve uma conversa bem agradável. E ela explica que ele não está em uma prisão. Portanto, ele pode se encontrar com seus amigos à vontade. Contanto que não seja no meio do treino. Então, ela joga um diário no colo dele. E o manda anotar a sua rotina de treino, suas experiências e também mais alguma coisa que o Zato queira anotar. Nisso, a Lua informa que o treinamento começará após o café da manhã. E no primeiro dia de treino, ele sente que Tong e os outros exageraram ao chamar o treino de Rose de Infernal. Pois o treino foi muito fácil. E após finalizarem, ela pergunta se ele já sente algo diferente. E o Zato revela que está sentindo uma sensação estranha e quente no peito. Nisso, Rose explica que ele está sentindo a magia. E essa é a magia que ele deverá aprender a expelir de seu corpo com o tempo. E para isso, ela o manda ler um determinado livro. Porém, o Zato diz que será difícil ler algo na língua daquele mundo. Mas ela apenas manda ele abrir o livro. E ao fazer isso, ele se surpreende ao conseguir entender a escrita. E Rose informa que todos aqueles que são trazidos para lá, através da invocação do herói, têm um feitiço de tradução lançado sobre ele. Nisso, ela aponta no livro o reino Linger. E também aponta o reino dos demônios. E por estarem próximos deles, os demônios o encaram como o primeiro alvo a ser destruído. E bem, ela o manda ler aquele livro todo. Pois ele diz tudo o que o Zato precisará saber sobre as nações, raças e demônios desse novo mundo em que ele está inserido. E então, ela o deixa sozinho para estudar. E ele sente que aquele é um treino muito tranquilo. Já no dia 2, ela o pôs para correr até cansar. E no terceiro dia, Rose repetiu o mesmo treino do dia 2. Mas dessa vez, ele teve que correr até o seu corpo e esquecer que dores musculares existem. Mas, de repente, ele acaba caindo de exaustão. E ao ver isso, Rose o manda parar de descansar. Porém, o Zato tenta se explicar, dizendo que as suas perlas não aguentam fazer mais nada. Nisso, ela dá um tapa em suas perlas, as curando com magia. Então, ela o chama de lixo e manda o Zato voltar a correr sem se importar com a sua vida. Pois, se caso ele morrer no treino, ela poderá curá-lo com a sua magia. E ao ouvir isso, ele sente vontade de gritar e chamá-la de louca. Mas, como não pode fazer isso, o Zato decide se desabafar em seu diário mesmo. E no dia 4, ele começa um treino com os outros membros do esquadrão. Nisso, todos começam a aloprá-lo, dizendo que ele deve se esforçar ainda mais. E ao ver ele ficando para trás, Rose o chama de Verme. E mesmo querendo responder, o Zato decide se desabafar sobre isso em seu diário mais uma vez. E após mais alguns dias correndo, ele cai na lama sem forças. E ao olhar a sua mão, ele nota ela brilhando com magia de cura. E chegando no dia 7, ele novamente foi forçado a correr até quase assinar com o Vasco. Mas dessa vez, ela deu um empurrãozinho chutando para longe. Então, Rose afirma que quanto mais ele a odiar, mais dura ela será com ele. Nisso, o Zato se questiona se ela teria lido seu desabafo no diário. Porém, ele lembra que ela não sabe japonês. Portanto, não teria como ela entender o que está escrito lá. Então, ela o arremessa para longe para que ele continue correndo. E ao passar mais alguns dias, ele continua sendo chutado. Mas em determinado momento, todo o seu corpo para de doer. Nisso, ele entende que a sua magia de cura está começando a fazer efeito. E tendo aprendido a fazer essa magia, o Zato nota que passou a correr sem se cansar nunca. Porém, esse treino ainda não parece fazer sentido em sua cabeça. Pois, o Sato acredita que não será útil para Kazuki e Inukami se ficar apenas correndo. Nisso, ela o manda dar mais 30 voltas e acelerar o ritmo. E ele volta a ficar bravo e usa esse sentimento para provar que é capaz para ela. E chegando no dia 11, Rose acrescenta o exercício de flexão no treino dele. Então, ela revela que há algo importante em fortalecer o corpo dele. No caso, se ele precisar fugir de um inimigo no campo de batalha, ele precisará ter agilidade para fazer isso. Além do mais, ele poderá usar isso para salvar os seus amigos que estiverem vulneráveis ao perigo. Pois, quanto mais rápido ele puder correr, mais rápido ele poderá salvar os seus amigos. E ao ouvir isso, ele fica pensativo e volta ao treino. Nisso, o Sato percebe que conseguiu cumprir o treino do dia sem que ela precisasse gritar. E embora essa fosse uma vitória digna de comemoração, isso acabou o assustando ainda mais. Já no dia 11, ele passou o dia correndo. E ao cair a noite, o Sato voltou para as flexões. E passou a sentir o seu corpo mais leve. Porém, no dia 13, Rose adicionou pesos ao corpo dele. Pois notou que ele já estava acostumado com o peso normal do seu corpo. E no dia seguinte, o Sato faz uma pausa no treino para almoçar. Nisso, o Tong revela que comeu a comida dele por engano. Então, o Sato se enfurece e começa a correr atrás dele com os pesos no corpo mesmo. E uma semana após isso, os seus dois amigos vão visitar o Sato. E ao chegarem lá, ambos veem o Sato treinando duro. E Rose nota que o garoto desacelerou o ritmo da flexão. Então, ela manda se esforçar mais. Afinal, aquele treino ainda não era nada. Nisso, ele a responde dizendo que não está desistindo. E afirma que ela, na verdade, é muito leve. E ao ver o Sato todo cheio de marra, ela joga mais uma pedra pesada nas costas dele. Porém, o garoto continua se esforçando. E Rose diz que, aos poucos, ele está se tornando o tipo de homem que ela gosta. Nisso, ela comenta que poderá dar um próximo passo com ele um pouco mais rápido do que o previsto. Enquanto isso, Inokami e Kazuki ficam espantados ao verem toda a resistência de o Sato. E Sigliss vai até a Rose reclamar de sua atitude. Pois ela está o treinando de uma forma extrema. E então, ela diz que seus meios são diferentes do dele. E o seu objetivo é tornar o Sato o seu braço direito. Portanto, ela não pode dar a ele o luxo de um treino leve. Além do mais, ela se diverte com o fato do garoto odiar perder e nunca desistir. E o fato dele conseguir suportar o treino dela é o suficiente para ambos selarem o acordo. E ao ver Six tentando ajudar, o Sato sente que ele está mais atrapalhando. Nisso, Rose manda o garoto fazer uma pausa para o almoço. Enquanto é Sigliss, ele deixa a princesa aos cuidados de Inokami e Kazuki. Pois ele irá precisar ter uma conversa com Rose. E ao ficarem sós, Sigliss afirma que algo está errado com ela. E ele diz que mesmo o rei tendo feito o realistamento de Rose, ele é contra essa decisão. Enquanto isso, Kazuki explica ao Sato que Sigliss era de Linger e é atualmente o comandante do exército do reino. E também o cavaleiro mais forte. Ele informa que ambos estão aprendendo a lutar com espadas através dos treinos de Sigliss. Nisso, o Sato compreende toda a situação e pergunta quem é a garota que está com ele. E ela se apresenta como Célia Vulsvarts Linger, a filha do rei. E ao descobrir que ela seria a princesa, o Sato se desculpa por falar com ela tão informalmente. Porém, ela pede para que ele fique à vontade em sua presença. Nisso, Inokami se lembra que Kazuki reagiu desse mesmo jeito quando viu a princesa real pela primeira vez. Então, a princesa serve uma torta a todos. Enquanto comem, Kazuki pergunta se o treino de Uzato é sempre tão duro assim. E ele responde que o treino de hoje, na verdade, estava fácil. Então, ele pergunta sobre o treino deles. Nisso, Kazuki explica que eles treinam luta de espada com o Sigliss. Já a parte da magia é ensinada por Wels. Porém, todo treino é passado levando em consideração as limitações mentais e físicas deles. Moleque, se botar o X1 do Sato contra os dois, ele ganha. Muito diferente dos treinos de Uzato, onde nada é levado em consideração. Então, Kazuki se desculpa com seu amigo. Mas o Sato diz que ele não precisa se desculpar por nada. E quando ele vai pegar mais uma fatia de torta, Inokami levanta a camisa dele para ver a sua barriga definida. Pois ela já estava de olho nos músculos dele faz tempo. E ao ver seus músculos abdominais, ela pede para poder tocá-los. Nisso, ele tenta fugir da situação, lembrando que eles estavam ali para falar algo com ele. Então, Kazuki explica que a intenção deles ali era descobrir se o Sato estaria passando por alguma dificuldade. E o garoto explica que no início, a sua vontade era fugir dali. Mas, com o tempo, ele foi se acostumando e essa vontade passou. Ele afirma que hoje em dia, o treino passou a ser agradável. Além do mais, o Sato relata que a vida dele ali não é tão ruim. Mas, ainda assim, ele acredita que só está ali por termosia mesmo. Afinal, os seus amigos irão lutar como heróis. Ele precisa ser útil para ajudá-los. E ao ouvir isso, Inokami diz que quer ser salva por ele quando estiverem a poros. Porém, ele diz que já está tarde para ela tentar agir como uma garota normal. Porém, Inokami afirma que sempre foi uma garota normal. E nisso, Tong dá as caras por lá para trazer o almoço de o Sato. Mas ao se lembrar do vacilo dele da última vez, o Sato se enfurece. E os dois começam a brigar. E vendo essa treta toda, Célia pergunta se eles deveriam intervir. E Kazuki diz que não é necessário. Afinal, esses combates já devem ser algo curriqueiro na vida de o Sato. Então, Inokami comenta que ele aparentemente está se adequando àquele mundo ainda mais rápido do que eles. E com isso, Kazuki se inspira e decide voltar ao castelo para treinar mais. Já ao observar o Sato, Inokami sente que há algum motivo para eles terem sido enviados juntos para aquele mundo. E chegando a noite, o garoto se sente feliz por ter conseguido rever os seus amigos. No entanto, o Sato diz ter ficado com medo da reação de Inokami naquele dia mais cedo. Mas ainda assim, ele nota que ela estava certa ao dizer que o corpo dele havia mudado. E embora o seu treino tenha o deixado diferente esteticamente, o Sato ainda se questiona se ele seria capaz de correr rápido para salvar seus amigos. E no dia seguinte, Rose joga uma bolsa em seu colo. E diz que eles irão sair. Nisso, os dois chegam até um guarda chamado Thomas. E Rose informa que está ali para apresentar um dos rapazes. E ao andarem um pouco mais, eles chegam em uma floresta conhecida como a Escuridão de Linger. Um local famoso por estar sempre repleto de monstros. Então, ela explica que o Sato deverá conseguir um grande grizzly. Caso contrário, ele não voltará para casa. E ao ouvir isso, ele se lembra do livro que leu. E diz que esse monstro é descrito como um urso amedrontador. Porém, Rose afirma que um grande grizzly não é páreo para ele. Mas o Sato diz para ela que ela não o ensinou a lutar. Portanto, ele não conseguiria vencer esse monstro. Nisso, ela o pega e apenas taca o moleque na floresta. Dizendo que ele quis se vire. E ainda no ar, ele começa a se mexer. E percebe que vai acabar morrendo com aquela queda. E ele até brinca que ela vai virar notícia por matar o seu subordinado. E nisso, ele tem a ideia de se virar de costas. Colocando a mochila para baixo. E começando a usar magia de cura sem parar. Enquanto ele passa pelos galhos, ele consegue se prender em um. E cai fazendo a pose do herói. E ao se levantar, ele decide seguir o pedido de Rose. Afinal, não teria mais o que ele pudesse fazer a respeito. E mesmo com medo, ele se anima para derrotar o tal monstro, Grand Grizzly. Mas quando ele realmente aparece, o seu coração quase salta pela boca. E no meio da folga, ele nota que o monstro é maior e mais amedrontador do que ele imaginava. No entanto, ele confia em suas pernas para fugir da ameaça. E quando ele acelera o passo, o Sato sente que não precisará fazer mais nada para fugir. Pois acredita que o urso não poderá alcançá-lo. Mas ao olhar para trás, lá está o Grand Grizzly o perseguindo. Porém, ele se lembra do inferno que já passou com o Rose. Então, o Sato afirma que esse urso não é nada comparado a ela. Nisso, ele se posiciona para lutar no mano a mano contra o urso. Porém, outros dois ursos se unem à batalha, fazendo com que o Sato voltasse a correr. E seguindo mais adiante, ele se joga em uma cachoeira. Fazendo assim com que os ursos não conseguissem o pegar. E vendo que sua presa conseguiu fugir, o Grand Grizzly deixa o local com seus amigos. Ao cair da tarde, o Sato se lembra dos momentos de tensão que passou naquele dia mais cedo. E quando ele analisa os mantimentos que recebeu de Rose, ele sente a falta de algum item que ajudasse ele a fazer fogo. E nisso, ele se alimenta do jeito que dá. E ele volta a se lembrar da sua missão impossível de derrotar o Grand Grizzly. E ao pensar muito nisso, ele decide deixar esse assunto para depois. E ele começa a notar em uma árvore o primeiro dia que ele sobreviveu. E já na manhã seguinte, ele se prepara e volta a sua atenção para o Grand Grizzly. Nisso, ele sente que precisará estudar mais do seu inimigo. E o seu primeiro objetivo é descobrir aonde esse monstro mora. E ao passar por um lugar específico, ele nota alguns vestígios de arranhões típicos dos ursos. Nisso, ele se questiona se há algum deles próximo. Quando de repente, o Sato ouve sons vindo da vegetação. Nisso, ele fica em alerta. Mas quando a fera das caras, ele descobre que se tratava apenas de um coelhinho. E ao vê-lo mais de perto, o Sato nota que o animal está ferido. Então, ele usa sua magia de cura no coelho e o manda tomar cuidado para não se machucar mais. Feito isso, ele volta a se abrigar em uma árvore e fica na espera do Grand Grizzly. Porém, o coelho fica ao lado dele. Então, o Sato manda ele se afastar. Pois agora, ele está caçando alguns monstros muito assustadores. Mas ainda assim, o coelho continua o seguindo. E vendo isso, o Sato deduz que o coelho possa saber aonde encontrar o Grand Grizzly. Nisso, ele faz um gesto mandando o Sato o seguir. E ao chegar no destino, ele de fato é levado até o Grand Grizzly. E analisando a área ao redor, o Sato deduz que aquela caverna seja o coelho dos ursos. Então, ele fica observando de longe, atentamente. Tomando cuidado para não ser descoberto pelo inimigo. E de repente, ele tem uma memória do livro que leu. E explica que a espécie Grand Grizzly costuma viver em grupos. Portanto, aqueles outros ursos seriam seus parceiros. E bem, ao voltar para seu esconderijo, ele vai até um rio pegar água. Mas sente que tomar água sem fervê-la antes pode lhe fazer mal. Mas como o Rose não lhe deu ferramentas para fazer fogo, ele se vê sem escolhas. E ao olhar para o lado, o Sato nota que o coelho voltou com ele também. Então, ele explica ao seu novo amigo que irá observar os ursos hoje de novo. E ao chegar na caverna, ele relata que nada de diferente aconteceu com os ursos. Na verdade, o Sato passou a achar os Blue Grizzly bem fofos. E além deles, ele também diz que o coelho preto é muito bonito. E bem, no dia seguinte, ele acorda com uma dor muito forte no estômago por ter bebido aquela água. E mesmo usando uma agia de cura, a dor não sai imediatamente. Por isso, o sintoma é parecido com um envenenamento. Em meio ao seu sofrimento, o coelho volta para lhe deixar menos mal. E além disso, ele leva o Sato para um lugar onde a água é segura para consumo. Enquanto ele se hidrata, o coelho nota algo estranho no ar. E vai investigar o que está acontecendo. Então, o Sato sobe na árvore junto dele. E sente que um monstro está se aproximando. E quando ele vê o coelho com medo, ele já se preocupa. E de repente, uma cobra gigante surge. E ele comenta que nunca leu nada sobre uma criatura dessa no livro que Rose deu para ele estudar. E mesmo desconhecendo esse monstro, o Sato sente uma aura assustadora emanando dele. Nisso, o monstro deixa o lugar sem notá-los. E quatro dias após isso, ele continuava apenas observando os ursos sem fazer nada. E mesmo achando eles bem fofos, o Sato deve capturar o grande grizzly. Caso contrário, não poderá voltar para casa. Nisso, ele garante que irá pegá-lo no dia seguinte. Mas quando o dia chega, o coelho implora para o Sato não ir encontrar a fera. Então, ele deduz que o coelho esteja mandando ele esperar a chuva passar. E quando o sol volta a raiar, ele começa a ir em direção ao Grand Grizzly. E explica ao coelho que precisa acabar com esse monstro para sair dessa floresta. E ao chegar na caverna, ele respira fundo. E parte para a ação. Porém, quando ele chega próximo aos ursos, o Sato descobre que eles foram mortos. Nisso, ele se preocupa, pois se Rose descobrir que a sua presa foi tomada por outra pessoa, ela vai ficar uma fera. E ao analisar melhor os ferimentos dos ursos, ele deduz que essa mordida seja da cobra gigante que passou por eles naquela hora. No entanto, ela não teria matado para comer, mas sim por pura diversão. E de repente, um dos ursos Blue Grizzly aparece. E fica ao lado de sua família morta. Nisso, o Sato comenta que odeia perder para Rose. E também odeia que a sua determinação tenha sido em vão. E quando o urso começa a chorar, o Sato se sente mal. Então ele garante que irá vingar as mortes de seus pais. Enquanto isso, os amigos dele vão lhe fazer uma visita. Porém, Tongue os informa que ele está treinando na floresta há 10 dias. E ainda não retornou. E ao ver isso, Kazuki se preocupa e diz que isso já é muito tempo. Mas Tongue diz que a decisão de quanto tempo ele ficará na floresta é de Rose. Portanto, não tem muito o que eles possam fazer. E Alec informa também que a chefe está fora. Portanto, eles não sabem o que está acontecendo com o Sato. E o deixaram no local. E Nukami diz ao Kazuki que ele fica muito bravo quando o assunto é o Sato. Então ele diz que apenas está preocupado com seu amigo. E ela, por sua vez, diz que também está. Porém, Nukami afirma que se a Rose o encarregou de fazer algo, é porque está tudo bem. Afinal, ela não colocaria uma situação extrema ao ponto de matá-lo. Além do mais, ela acredita no potencial de o Sato. E por isso, tem a certeza de que ele voltará bem. Enquanto isso, ele continua treinando. E ao fazer uma lança improvisada, o Sato pede para o coelho levá-lo até onde está a cobra assassina. Porém, o coelho fica imóvel. Então o Sato explica que ele precisa apenas lhe mostrar o caminho e depois fugir. Portanto, não há perigo. E ao chegar no local, eles retornam para a caverna. E mesmo com medo da cobra, o Sato se lembra que não há nada mais assustador do que a sua mestre. E com isso em mente, ele avança na direção do monstro. Porém, o Sato quase é engolido vivo. Mas, ele aproveita essa chance para perfurar um dos olhos da cobra. Em seguida, ele é arremessado para longe. Nisso, a cobra parte mais uma vez para o ataque. Então, o Sato nota que terá mais êxito no combate se atacar a cobra em seu ponto cego. No caso, o lado direito. Mas ao fazer isso, a cobra consegue morder o seu braço. Pois havia atraído ele para o ponto cego de propósito. Nisso, o Sato se regenera. E começa a esfaquear a cobra por dentro. Afinal, ela engoliu o braço que estava empunhando a sua faca. E feito isso, ele consegue tirar o braço da boca do monstro. Porém, o Sato começa a ficar tonto por conta do veneno da cobra. Nisso, ele reclama, dizendo que uma cobra gigante e ainda possui veneno é muita apelação. Porém, ele consegue se curar. Pois ao beber água, ele teve sintomas parecidos com o envenenamento. E com isso, o Sato aprendeu que para curar envenenamentos, basta ele se curar de dentro para fora. E após se curar, ele usa o urso para pegar impulso e se jogar para cima da cobra. Em seguida, o Sato a derruba com um soco e finaliza o monstro com várias estocadas de lança. E ao fim do combate, o urso vai até ele lhe agradecer pela ajuda. Nisso, o Sato comenta que não irá poder curar o urso agora. Pois acabou esgotando toda a sua mana ao curar o veneno. Além do mais, todo o esforço na batalha fez com que seu corpo ficasse completamente imóvel. E de repente, a cobra que aparentemente estava morta se levanta. Então, o urso permanece ao lado dele para ajudá-lo. Mas o Sato manda fugir o quanto antes. Nisso, a cobra começa a ir na direção deles. Em meio ao desespero, o Sato começa a xingar a Rose. E diz que ela tem culpa de tudo isso estar acontecendo com ele. Mas, ao terminar de dizer isso, ela aparece para salvá-lo. Então, ele pergunta como ela descobriu a sua localização. E Rose diz que foi o coelho que levou ela até lá. E ela revela que ele esteve vigiando o Sato, amando dela. E na verdade, ele tem até nome. Ele se chama Kukuru. O seu animal de estimação. E ao ver isso, o Sato explica que o encontrou ferido. E Rose explica que ele fingiu o ferimento apenas para ganhar a confiança de o Sato. Além do mais, ela afirma que estava por perto o tempo todo. E planejava intervir assim que ele precisasse ajuda. Porém, ela pretendia intervir o mínimo possível. E quanto ao monstro que ele estava enfrentando, Rose informa que ele é um monstro criado pelo exército do Rei Demônio. E por conta de Sigliss não ter conseguido dar fim a ela durante a última invasão, a cobra acabou fugindo para a floresta. E ao ver o grande Grizzly morto, ela se surpreende, pois ele é tão forte que nem mesmo uma unidade completa de tropas de elite poderia derrubá-lo. E ao ver isso, o Sato pergunta se ela realmente achava que ele derrotaria um monstro desse. E Rose diz que não, pois o objetivo desse treino seria colocá-lo para enfrentar um monstro muito mais forte do que ele. Pois assim, o Sato ganharia experiência. Mas no meio disso tudo, ela acabou se empolgando em ver ele em ação. E decidiu ficar apenas olhando de longe. Nisso, o Sato se enfurece e diz que quase perdeu a vida. Então o urso parte em sua defesa, mas ele o acalma, fazendo carinho em sua barriga. E vendo a união dos dois, Rose decide levar o urso com eles. Então, ela ordena que o Blue Grizzly carregue o Sato. E feito isso, eles preparam-se para ir embora. Mas antes, ela o cobra pelos xingamentos que ele direcionou a sua pessoa. Nisso, ele se desespera e Rose o olha com um olhar assustador, dizendo que o Sato não dormirá aquela noite. Enquanto a missão, ela o qualifica. Então ele pergunta o que isso quer dizer. E Rose explica que agora ele está qualificado para ficar ao lado dela durante o campo de batalha. E ela diz que mesmo ele não tendo dominado o básico, o Sato já tem o que é preciso para ajudá-lo em combate. No caso, seria o corpo resistente à dor, a sua capacidade física e uma mente inabalável. E ela informa que os outros dois usuários de cura não conseguiram chegar ao nível dele. Portanto, nunca se qualificaram. E Rose diz que essa é a conquista dele de hoje. E diz que é algo que ele deve se orgulhar. Então ela volta a falar de um assunto mais sério. E diz que o exército do Rei Demônio irá atacá-los em breve. Enquanto isso, um homem misterioso pergunta para o comandante do Terceiro Exército como estão os preparativos da invasão do Reino Lingia. E a Mila afirma que está tudo correndo como deveria. Pois as suas unidades já estão prontas para a batalha. Portanto, eles iniciarão o ataque em breve. E ao se deparar com a notícia de que a guerra está mais próxima do que ele imaginava, Rose explica que ele ficará na linha de frente junto com ela, curando os feridos. E ao se deparar com tamanha responsabilidade, o Sato pergunta o que Tonga e os outros farão nesse combate. Além disso, ele diz que sabe sobre haver outros dois usuários de magia de cura. Então ela comenta que, de fato, há outros dois guerreiros com essa magia. No entanto, eles terão funções diferentes no combate. Mas ainda assim, o Sato se sente incapaz de lutar ao lado dela com as suas habilidades atuais. E Rose explica que ele ainda terá tempo para criar confiança em si. Enquanto isso, no Castelo Inimigo, a Mira informa o seu chefe que a invasão do Reino Lingia está próxima. Pois as unidades de combate já se prepararam para a batalha. Nisso, o Rei Demônio deixa ela responsável por liderar as tropas. E embora ele não queira que ela lute até a morte, ele pede para que a Mira se esforce o máximo que der. Dito isso, ela promete dar o seu melhor. E ao andar pelas proximidades do castelo, um dos servos comenta que percebeu a raiva da comandante Mira na presença do Rei Demônio. Então, ela apenas o manda continuar focando a sua atenção ao seu trabalho. E ela chama aquele homem de Doutor dos Monstros. Nisso, ele pede para que a Mira pare de chamá-lo assim. E diz que seu nome verdadeiro é Hiriluke. E além disso, ele informa que o seu trabalho está indo muito bem. Afinal, ele acabou de criar um novo protótipo de monstro feito por demônios. E ao ouvir isso, ela se interessa em ir ver o seu projeto. E chegando na sala dele, Hiriluke diz que o seu monstro é altamente venenoso. E possui um enorme corpo com presas afiadas. E ao batizá-lo, ele lhe deu o nome de Protótipo 72. Feito pelo demônio Balginak. E ao ouvir isso, a Mira o informa que o projeto anterior dele tinha o mesmo nome. Então, Hiriluke se lembra que ao invadirem o Rinolinger, esse protótipo teria fugido após ser ferido por um inimigo chamado Siglis. Mas ainda que ele tenha sido um fracasso, Hiriluke garante que seu novo projeto dará certo. E a Mira torce para que isso seja verdade. Afinal, há outros inimigos ainda mais problemáticos em Linger do que Siglis. Nisso, ele nota que ela está falando dos sequestradores. E ela diz que sim. E explica que essas pessoas estão presentes no campo de batalha, mas não lutam. Pois o objetivo delas é carregar os feridos e levá-los para a retaguarda sem serem vistos. E além desse método de salvar aliados, eles também possuem uma curandeira-chefe que cura os feridos instantaneamente. E para a Mira, o pior de tudo é que essa chefe é uma lutadora de alto nível. E além disso, Rose também é uma inimiga do Rei Demônio. E por esse motivo, a Mira promete matá-la com suas próprias mãos. Mas Hiriluke a lembra que dessa vez, ela será a comandante. Portanto, ela não poderá sair lutando contra ninguém. Então, ela diz estar ciente disso. E planeja deixar com que um dos demônios lhe dere a linha de frente em seu lugar. No caso, esse demônio seria o mago imortal das trevas, também conhecido como o Cavaleiro Negro. E no dia seguinte, o Sato leva algumas frutas para o seu urso, que pegou no refeitório. E ao comer uma delas, o urso toma o alimento dele, mostrando que é um verdadeiro glutão. E ao ver o coelho da Rose ali também, o Sato se lembra de quando ele brincou com seu coração inocente puro. E para livrar a sua barra, o coelho joga seu charme fofo para cima de o Sato, na esperança dele perdoá-lo. E então, ele acaba cedendo e entrega uma fruta para o coelho também. E de repente, Rose aparece para ver o que o garoto está fazendo. E ela anota ele chamando o urso de Blurin. Nisso, o Sato explica que deu esse nome ao seu pet, tendo como base o nome da espécie dele. Então, Rose informa que relatou sobre esse urso para o rei. E com isso, ela conseguiu a permissão para mantê-lo como propriedade da equipe de resgate. Portanto, ele pode ficar ali. Mas terá que trabalhar também. E ao ver isso, Blurin se espanta. Nisso, o Sato pergunta o que exatamente seu urso deve fazer. Então, ela coloca o urso em cima dele, para eles fazerem um treino de simulação. No caso, ele deveria tratar Blurin como um ferido de combate que precisa ser carregado. E ao começar a correr, Rose o manda acelerar o passo, pois se ele correr assim, as vítimas não irão sobreviver. E ao seguir mais adiante, o Sato é surpreendido pelos seus colegas que tentam atrapalhá-lo. Então, ele pergunta o que os dois estão fazendo. E Tongue lhe explica que eles estão simulando o campo de batalha. E no caso deles, os dois seriam os emboscadores. E após uma hora de treino, ele continua sofrendo com as armadilhas de seus colegas. Nisso, se passam quatro horas. E até o coelho estava ajudando a atrapalhar o Sato. E ao prosseguir um pouco mais, ele acaba caindo apagado no chão. E nota que durou menos do que esperava. Então, Rose deduz que esse seja o estado atual da resistência dele em campo de batalha. E ela explica que, geralmente, os humanos se sentem exaustos por nervosismo, medo e impaciência. E no caso de o Sato, isso explicaria o seu cansaço antes da hora. E ao saber dessa informação, ele pergunta como driblar isso. Então, Rose diz que ele deve simplesmente se acostumar com a situação. Portanto, ele deverá obter um estado mental de uma capacidade de reagir que não se quebre com seu medo. E antes de ir embora, ela o manda voltar a correr nos arredores do castelo e da cidade. Assim que recuperar um pouco de sua mana. Porém, ele deverá fazer isso enquanto carrega o Blurin. E ao voltar para o treino, todos ao redor notam que o garoto está correndo com o Blue Grizzly nas costas. Então, o Sato percebe que, mesmo seu urso sendo dócil, ele ainda é encarado como um monstro por todos. E ao acordar, Blurin vê de longe uma barraca com algumas frutas e pede para eles irem lá. E quando a moça atende o Sato, ele informa que está sem dinheiro. Portanto, não poderá comprar nada. Mas, enquanto está lá, ele aproveita para descobrir o nome daquelas frutas que Blurin tanto gosta. E a senhora diz que aquelas frutas são Pethlis. E ao notar a atendente sendo muito simpática com ele, o Sato se sente à vontade para fazer mais uma pergunta. E questiona o porquê de todos ao redor. Estarem calmos mesmo ele estando carregando um urso da espécie Blue Grizzly. Então, a senhora diz que ele faz parte da equipe de resgate. Portanto, as pessoas confiam nele. Além do mais, ela informa que há muitos outros corredores assustadores da mesma equipe que ele. Então, todos já estão acostumados. E ao ver quem são esses caras assustadores, o Sato nota que ele é o mais tranquilo de todos. E vendo que já conversou demais, ele decide ir embora. Mas, antes, a senhora lhe entrega uma fruta de graça. Como símbolo da breve amizade que eles fizeram. E ao deixar o local, uma garota chamada Amako vai até a frente da feira. E observa o Sato indo embora. E no meio de sua viagem, ele decide aproveitar para visitar Kazuki e Inukami. Mas, antes que ele pudesse continuar o seu trajeto, um garoto insiste em chamar a atenção dele. E ao notar que alguém lhe chamando, eles param para conversar. E o garoto revela ser um membro da equipe de resgate. E se apresenta como Orga Fleur. Um dos usuários de magia de cura do esquadrão de resgate. E ao conversarem um pouco mais, o garoto fica por dentro de tudo. E descobre que o Sato é um dos heróis invocados. E ao ouvir isso, o Sato diz que treina tanto, ao ponto de esquecer que veio de outro mundo. Então, Orga diz estar surpreso com o fato dele aguentar os treinos da capitã sem morrer. Afinal, ele e a sua irmã mais nova nunca conseguiram acompanhar o ritmo de Rose. Então, o Sato questiona se ela seria a outra usária de magia de cura. E Orga diz que sim. E explica que eles possuem uma clínica na cidade. Onde eles curam os cidadãos com a sua magia de cura. Mas ao ouvir isso, o Sato se questiona se ele realmente sabe se curar. Afinal, ele desmaiou agora há pouco. Nisso, Orga diz que não é muito bom em se curar. Mas, em contrapartida, ele é muito competente em curar as pessoas. E mesmo com essa limitação, Orga ainda faz parte da equipe de resgate. E explica que trabalha sob o comando da capitã, cuidando dos feridos em momentos cruciais. Então, o Sato se lembra de quando Rose havia lhe dito que ele iria cuidar dos feridos na linha de frente. Nisso, ele pergunta o que exatamente Orga e sua irmã fazem no campo de batalha. Então, ele explica que Tong e os outros trazem os soldados feridos para a retaguarda primeiro. Em seguida, ele e a sua irmã curam os feridos lá mesmo. Nisso, o Sato informa que a Rose quer que ele faça parte da vanguarda. Porém, ele confessa que não se sente confortável em fazer isso. Pois o Sato acredita que ainda não tem habilidade suficiente para assumir esse cargo tão importante e decisivo. Então, Orga explica que essa posição é a mais perigosa de todos. Afinal, se eles forem feridos e deixados para trás, todos só poderão esperar a morte. No entanto, se houver um usuário de magia de cura ao redor, eles podem ser salvos. Mas, ainda que esse trabalho seja cansativo e perigoso, Orga afirma que a capitã não irá escolhê-lo sem ter total confiança nele. E, por esse breve diálogo, Orga decide voltar para a clínica. Enquanto isso, o Sato volta para o seu treino. Mas, antes de se despedirem, Orga pede para que o Sato não odeie tanto a Rose. Afinal, ela é apenas um tanto desajeitada ao lidar com pessoas. Nisso, o garoto diz que não a odeia. Apenas tem algumas reclamações para fazer sobre ela. Dito isso, ele segue o seu caminho. E Orga nota que, dessa vez, a Rose encontrou o aliado ideal. E, de repente, a irmã dele aparece e reclama por ele de ela deixada sozinha na clínica. E, por sua vez, comenta que acabou de conhecer um garoto interessante. E, quando o Sato chega ao castelo, o guarda o deixa à vontade para entrar na propriedade com seu urso. Afinal, Rose lhe deu a permissão para isso. E, ao chegar próximo aos seus amigos, Nukami nota ele com um urso azul que não tinha antes. Então, o Sato explica que aquele é o seu companheiro. E ele permite que ela o toque, pois Blurin é dócil. Porém, quando ela leva a mão nele, Blurin se recusa a deixá-la acariciá-lo. E, para disfarçar isso, o Sato diz que ele é apenas muito tímido. E, então, ele sugere que ela o chame pelo seu nome. Mas, ao fazer isso, o urso morde a sua mão. E também morde a Tio Sato. E, deixando o Blurin de lado, ela nota que já não vê ele há um bom tempo. E, ao reparar na mão dela, ele nota que a garota se esforçou muito no treino de espadas. E está com a mão toda cheia de bolha. Nisso, ele a cura. E, então, ela comenta que Kazuki não está ali agora. Pois ele foi ganhar experiência lutando contra monstros ao lado de Sigles e os outros. Enquanto isso, Kazuki pergunta para Sigles se esse exército do Rei Demônio irá atacar em breve. E ele confirma que sim. E deduz que, dessa vez, eles tragam forças ainda mais poderosas consigo. Porém, ele diz estar seguro tendo Kazuki e Suzuna ao seu lado para a batalha. E, ao seguirem mais adiante, eles se deparam com uma horda de lobos inimigos. E, do castelo, o Sato torce para que seu amigo fique bem. Nisso, o Nokami diz que ele ficará fora por alguns dias. E, assim que ele retornar, será a vez dela ir conseguir experiência. E, para esse breve diálogo, ele decide seguir o seu caminho. E, então, ele nota que seus amigos estão se esforçando muito. Afinal, eles terão uma guerra em breve. E, por esse motivo, o Sato se dispõe a treinar ainda mais. Para que, assim, ele possa ajudá-los. Ao chegar em casa, ele nota a Rosie acordada. Então, ela pergunta o que ele achou do treino. E o Sato diz que irá treinar mais um pouco. E, dito isso, ela decide deixá-lo. Mas, antes, o Sato comenta que ficou assustado de início quando ela falou sobre o ataque do Rei Demônio. Porém, surgiu uma motivação que o fez querer participar disso tudo. No caso, ele quer proteger os seus amigos. E, ao ouvi-lo falando com tanta convicção, Rosie bota fé no garoto e o manda proteger a todos. Afinal, essa é a missão da equipe de resgate. E, já no dia seguinte, ela o acorda com a mensagem do Rei. Onde, ele pede para ver o Sato. Pois, ele quer que o garoto participe do treino da grande heroína Suzune. E, após descobrir que vai precisar acompanhar a grande heroína Suzune no seu treino, eles partem ao encontro dela. E, no caminho, ele se questiona do porquê está participando do treinamento de Inukami. Então, ele comenta com Rosie sobre o comandante Sieglis e os outros cavaleiros terem acompanhado Kazuki. Nesse, ela diz que eles receberam o mesmo pedido para o treinamento do Kazuki. No entanto, ela recusou, pois o Sato estava no meio do treinamento na floresta. Mas, ainda assim, o Rei voltou a fazer esse mesmo pedido para ela na noite anterior. Então, Rosie decidiu não recusar o pedido do Rei duas vezes. Então, ela informa que o Sato será o curador dos dois. Em caso de emergência, eu chegar lá, Inukami diz estar surpresa com a presença dele, pois ela não imaginava que ele se juntaria a ela. Nisso, ela apresenta Aruku, o cavaleiro, e em seguida, Korin, a maga. E, ao reparar bem em Aruku, o Sato sente que ele já se viu em algum lugar. Então, o jovem comenta que costuma trabalhar de porteiro no castelo. Enquanto os dois papeiam, Rosie vai até Inukami e explica que a magia de cura de o Sato não é onipotente. Portanto, se ela morrer, ele não poderá fazer nada para ajudá-la, pois a sua magia só é capaz de curar ferimentos leves e veneno. E, dito isso, Rose garante que Inukami se dará bem na maior parte dos problemas que enfrentar. Afinal, a garota foi treinada por Siglis. E, após avisá-la sobre isso, ela vai até o Sato e diz que, para ele, ela não precisa dar nenhum conselho. Mas ele fica meio decepcionado. Então, ela pressiona ele, perguntando se ele também queria algum conselho. E ele prefere não aceitar, pois, em sua mente, ela apenas iria disparar insultos contra ele, e, nisso, ela se despede deles. Então, Inukami comenta que a mestre dele é realmente muito forte. Enquanto isso, Kazuki continua treinando esgrima arduamente, até que a princesa vai até ele e comenta que o garoto já treinou muito nas noites anteriores. Nisso, ela diz estar desacreditada por vê-lo treinando tão cedo. Então, Kazuki explica que teve uma noite inteira de descanso. Portanto, ele está bem e apto a ter um dia inteiro dedicado aos treinos. Porém, ela volta a se preocupar e pergunta se ele não estaria exagerando. E, Kazuki diz que não. Enquanto isso, Inukami e o Sato seguem até ele. E, no caminho, ela comenta que Kazuki estava muito empolgado para obter o máximo de experiência de combate que conseguisse. E, por esse motivo, ele derrubou diversos monstros das planícias, próximo a uma floresta chamada Escuridão de Linga. E ela afirma que é para esse lugar que eles estão indo também. E, ao ouvir esse nome, o Sato se lembra do Lar de Blurin. Então, se questionasse seu urso, gostaria de revisitar esse lugar tão importante. E, por falar nele, Inukami tenta aproveitar o momento em que Blurin está dormindo para lhe fazer um carinho. Porém, o Sato tira a mão dela. Nisso, os dois começam a discussão. Até que Blurin acaba acordando por conta do barulho. Então, o Sato diz que, agora que ele levantou, ele pode simplesmente usar suas próprias pernas. É o ver isso. Inukami nota uma chance de tentar tocar o urso. E se dispõe a carregá-lo também. Porém, o Sato obviamente nota que isso é uma péssima ideia. Mas, quando ele sobe nas costas da garota, ela acaba sendo esmagada por ele. Devido ao seu peso, que não é nada leve. Então, o Sato manda ela tomar cuidado para não se machucar mais ainda antes da luta. E se ela se desculpa por tê-lo feito, usar a sua magia de cura antes da hora. Porém, o Sato diz que essa não é a parte que o incomoda. E, ao seguirem mais adiante, Korin detecta a presença de várias criaturas próximas a eles. Então, o Aruku fica em estado de alerta. Porém, Korin logo percebe que, na verdade, aquela presença era de outros humanos. E, ao serem descobertos, um dos homens explica que estava planejando emboscar o Sato em seu grupo. E, ao ver que nesse grupo, há um cavaleiro do Palácio Real. E o mago, um dos bandidos, dá um pouco de moral para eles. Porém, eles mandam todos entregarem seus pertences, mesmo assim. E afirmam que estão em vantagem numérica. Então, Inukami fica maravilhada ao ver bandidos de verdade. E ela revela que essa é a primeira vez que vê pessoas assim. Então, Blurin vai à frente do grupo. E, quando eles olham aquele Blue Grizzly, todos ficam desesperados. Porém, um dos bandidos o alerta que aquele urso ainda é só um filhote. Portanto, eles não precisam temer nada. Nisso, eles planejam pegar o urso para transformá-lo em pele. E, ao ver, tamanha barbaridade. Inukami ataca o bandido que sugeriu isso. Então, o Sato fica aliviado por ela não tê-lo matado. E ela explica que treinou muito para conseguir controlar bem o seu poder. Porém, a conversa deles é interrompida por outro bandido que parte para cima dela em um combate corpo a corpo. Nisso, eles chamam seus comparsas para atacarem em conjunto. Então, Inukami acaba com todos eles em um único ataque de sua magia de raio. Ao ser atingido, um dos bandidos reclama desse poder. E diz que ele é injusto. Nisso, Corrinho usa alerta que sentiu uma outra reação. E, de repente, vários javalis voam para cima de todos. E, ao se depararem com essa cena, Aruku fica sem entender nada. E explica que o habitat dos javalis deveria ser mais fundo na floresta. Então, o Blurin parte para o ataque. Porém, ele acaba deixando os dois para trás. Então, os javalis miram nos dois. E, quando o Sato tenta defender Inukami, eles são jogados para longe. E, já no ar, ele usa sua magia de cura para manter eles seguros. E, ao olhar ao redor, o Sato nota que aquele lugar é o mesmo que estava quando fugiu dos ursos naquele outro dia. Nisso, ele se lembra que há uma cachoeira bem à frente. Então, ele continua abraçado com Inukami e manda ela respirar fundo e prender a respiração. E, ao despencarem, o Sato acaba levando a pior. Porém, ela o pega e garante que levará ele para um local seguro. Mas, no meio disso, ele desperta e conta para ela que estava apenas relaxando um pouco após tirar ela da água. E, nisso, ele diz que, antes de qualquer coisa, é melhor curar as feridas dela. Nisso, Inukami se desculpa por tudo o que aconteceu. Mas, ele afirma que está feliz por eles terem caído juntos. E, nisso, ele revela que, ao iniciar seu treino na floresta, ele foi jogado exatamente naquele lugar por Rose. E o Sato afirma que há monstros muito mais fortes do que os javalis por ali. Eu ouvi isso, Inukami sugere que eles deixem aquela floresta perigosa. Então, ele diz que irá escurecer em breve. Portanto, eles devem procurar um lugar seguro para se abrigar e voltar só na manhã do dia seguinte. Então, ele relata que dormiu nas árvores da última vez. Mas, ao perguntar para Inukami se ela também conseguiria dormir lá, ela diz que não sabe, pois nunca subiu numa árvore. Afinal, nunca deixaram ela fazer isso. E, quando ela fala isso, ela se sente um pouco triste. E, nisso, o Sato deduz que ela seja uma filha protegida por sua família rica. Então, ele a chama para passar a noite numa caverna, que estava perto deles muito convenientemente. Pois, lá eles também ficaram seguros da chuva. Mas, antes, ela sai de perto dele para poder trocar de roupa. E manda ele não espiá-la. Porém, ele responde muito friamente que não faria isso. E ela fica meio decepcionada. E, após ela se trocar, os dois vão à caça de alimentos juntos. E, na maneira mais pro-life possível, ela simplesmente solta uma magia de raio no rio, conseguindo vários peixes instantaneamente. E, além disso, ela usa sua magia para acender a fogueira. E ela acaba notando que o Sato está basicamente tratando ela como se fosse um Pokémon. E, então, enquanto ele está fazendo a comida, ele resolve trocar de roupa. E, enquanto ele faz isso, ela fica de canto, espiando os músculos dele de relance. E ela nota que, desde a última vez, ele ficou bem mais musculoso. E, em seguida, ela vê dois macacos e decide vê-los de perto. Porém, o Sato diz que eles são venenosos. Portanto, ela deve apenas olhá-los de longe. Mas, ao ouvir desse, ela simplesmente ignora o seu conselho. E diz que eles são fofos demais para ela conseguir resistir. Então, ele vai lá e dá uma pequena mordida na ponta do dedo dela. E ela acaba por desmaiar na mesma hora. Porém, ele a cura. E, no meio daquela noite, Kazuki descobre, através do rei, que o Sato e o Nukami estão desaparecidos. E o rei explica que eles se desencontraram após serem atacados por um rebanho de monstros. E, ao dizer isso, o rei afirma que estava na dúvida de contar ou não isso para Kazuki. No entanto, a sua filha o aconselhou a não esconder nada de nenhum deles. Nisso, o garoto pergunta se o rei já enviou um grupo de buscas. E ele informa que irá enviar um pela manhã. Pois está juntando guerreiros. Porém, Kazuki diz que amanhã pode ser tarde demais. Então, ele se dispõe a ir sozinho procurar pelos seus amigos. Mas, antes que ele pudesse fazer a merda de entrar naquela floresta sozinho, sendo do nível dele que não está nem perto do Sato, Rose o manda esperar. E explica que, provavelmente, o Sato e o Nukami estão juntos. Portanto, se isso for verdade, eles certamente ficarão bem. E ela lembra que o Sato é o seu subordinado e, por isso, ele não morrerá tão facilmente. E ela garante que, se ele estiver vivo, o Nukami também estará. Enquanto isso, o Sato fica animado em ter ela ao seu lado como companheira de acampamento. Afinal, o Nukami ajuda muito com a sua magia. E, ao ouvir isso, ela se sente como uma ferramenta conveniente. Porém, ele reformula sua frase e diz que estava apenas querendo expressar a sua gratidão pela ajuda dela. Nisso, ela começa a bocejar. Então, o Sato a manda dormir primeiro. Mas, o Nukami diz que é ele quem deve dormir antes dela. Pois, ele deve estar cansado de tanto usar sua magia de cura. Enquanto ele tenta dormir, o Nukami nota que ele não aparente estar com tanto sono. Então, ela aproveita para conversar com ele. E pergunta como ele se sente por ter sido convocado para aquele mundo. E ele diz que essa é uma pergunta difícil de se responder. Pois, ao mesmo tempo que ele quer retornar para sua antiga casa, ele também não quer isso. Enquanto a Nukami, ela afirma que não tem vontade de voltar. E nisso, ele fica em silêncio. E ela pergunta se ele não perguntaria o porquê disso. Então, o Sato a questiona se ela quer que ele pergunte isso. E ela diz que sim. E ao tentar adivinhar o motivo dela não querer deixar aquele mundo, o Sato deduz que ela apenas prefere aquele mundo que o seu antigo. Então, ela confirma a sugestão dele e revela que não tem nenhum apego ao seu velho mundo. Olha, um mundo onde eu sou herói. Posso usar magia e todo mundo me adora? Talvez, fizesse eu não querer voltar para a Terra. E além disso, ela quer abandonar o seu eu vazio que deixou no seu mundo natal. E para conseguir isso, Nukami precisará permanecer naquele novo mundo. Pois, é graças a ele que ela foi capaz de finalmente ter a liberdade que sempre sonhou. E após ouvi-la, o Sato comenta que se sente da mesma maneira que ela. Afinal, ele também queria mudar o seu mundo e a sua vida cotidiana monótona. E ao chegar naquele novo mundo, ele pôde mudar a sua vida ao extremo. Pois, chegando lá, ele foi convocado para a equipe de resgate. E ao fortalecer a sua determinação de proteger ela e Kazuki, ele acabou conseguindo muito mais força para proteger eles e todo o reino. Então, Nukami afirma que também tem o desejo de proteger aquele lugar como uma verdadeira heroína. Dito isso, o Sato se propõe a salvar as pessoas do Reino Linger ao lado dela. E Nukami nota que ele se tornou uma pessoa bem confiável desde quando eles chegaram lá. E o Sato afirma que ela também mudou. Pois, antes, ela era praticamente intocável. E agora, ele consegue sentir que ela é uma companheira. Mas, ela propõe ter um relacionamento mais próximo dele. E então, o Sato capta a mensagem e fica todo vermelho, decidindo ir dormir logo. E ao notar a timidez dele, ela começa a zoar com a cara do garanto. Mas, em seguida, Nukami diz estar feliz por ter conversado com ele naquela noite. E no dia seguinte, eles partem de volta ao castelo. E o Sato a manda tomar cuidado com os monstros. Dito isso, eles começam a ouvir um barulho suspeito logo à frente. Porém, Blurin aparece e acaba com todo o mistério. Nisso, Araku vai até eles, correndo. Mas, logo em seguida, acaba desmaiando de cansaço. Ao acordar, ele explica que o urso de o Sato fugiu de repente dele. E começou a correr numa direção que ele não sabia onde estava. Mas, ele supôs que o urso tenha sentido o cheiro do dono dele. Então, Blurin vai até um local em específico e começa a farejar o chão. Nisso, todos estranham aquela cena. Então, o Sato explica que aquele lugar era o covio onde Blurin morava. Até que, de repente, os seus pais foram mortos por um monstro gigante. Ao terminar de fazer a localização do lugar, o urso decide voltar para o Sato. Nisso, Nukami entende que Blurin está comunicando que quer ficar ao lado dele agora. E, dito isso, ela o chama para eles voltarem agora. E, ao retornarem para o castelo, o rei fica aliviado em ver os dois bem. Nisso, Nukami se desculpa por causar preocupação a todos. Porém, o rei afirma que é ele quem deve desculpas. Pois eles colocaram os dois em uma situação terrível. Mas, o Sato afirma que já está acostumado com esse tipo de situação. Portanto, ele não precisa se desculpar por nada. Mas, ao notar que falou demais, o Sato dá a desculpa de que costumava passear nas florestas no seu antigo mundo. Nisso, o rei pergunta como anda o treino dele com a equipe de resgate. E, ao se deparar com uma pergunta tão difícil como essa, ele olha para a Rose e diz apenas que as coisas estão indo bem. Nisso, o Sato nota que ela andou treinando até mesmo mentalmente. Então, o rei informa que o treinamento de campo de Suzune será remarcado para mais tarde. Portanto, ele pede para ela descansar por hora. Nisso, ela, junto ao Sato, deixa uma sala do rei. Então, Nukami pergunta se há alguma coisa incomodando ele. E o Sato diz que apenas ficou curioso para saber a razão de Rose e Sigles terem ficado para trás. Afinal, a expressão daquele ministro soou muito séria. Nisso, ela comenta que, de fato, notou algo muito suspeito naquele homem. Então, a princesa vai até ele junto de Kazuki. E o garoto afirma que estava muito preocupado com o sumiço dos dois na floresta. Nisso, o Sato se desculpa com seu amigo. E Célia diz que Kazuki estava prestes a sair do castelo para ir atrás dos dois. Eu ouvi isso e Nukami chama o garoto de imprudente. E, ao irem conversar ao ar livre, Kazuki explica que só não foi atrás deles porque Rose havia garantido que o Sato não morreria. Então, o garoto deduz que ela só tenha dito isso por conta da floresta ser muito boa de se comparada ao treino de antes. Então, Kazuki afirma que a capitã, de fato, tem muita confiança em seu discípulo. E, ao notar que ele, de fato, acreditou nas palavras de Rose, o Sato percebe que o seu amigo está para lá de inocente. Então, ele pede para Kazuki continuar mantendo essa pureza. Afinal, de contaminado, já basta ele e Nukami. E, ao se despedirem, Célia nota que os três possuem um vínculo de amizade muito bonito entre eles. Nisso, Kazuki entende que ela está falando apenas de o Sato e Nukami. Porém, Célia diz que está se dirigindo o comentário aos três. Afinal, Kazuki aparenta uma felicidade genuína quando está perto deles. Então, o garoto deduz que eles sejam tão próximos por conta de terem vindo do mesmo mundo. E, ao ouvir isso, ela se sente excluída. Afinal, Célia não é do mesmo mundo que eles. E, para se sentir mais aceita, ela pede para que ele a trate com menos formalidade e a chame apenas de Célia e não de princesa. Então, Kazuki promete chamá-la, sim, de agora em diante. Enquanto isso, o rei vai direto ao assunto com Rose e Sigles e informa que os bandidos que atacaram o Sato e os outros foram interrogados. Nisso, Sérgio diz que nos relatos dos bandidos, eles haviam dito que, ao passar pelo pasto, eles teriam encontrado menos monstros do que o normal. Mas, de repente, os bandidos foram atacados por javalis na floresta. Nisso, o rei comenta que, se essa informação forem verdadeiras, os monstros das pastagens podem ter fugido da área, indicando que há algo perigoso indo na direção deles. E, ao ver isso, Sigles deduz que possa ser o exército do rei demônio e o rei confirma que também acredita nessa possibilidade. Então, Sigles explica que, provavelmente, os demônios não irão subestimá-los como da última vez. E, ao invés disso, eles farão o que for preciso para conquistar o reino. Nisso, o rei ordena que Sigles comunique isso para todas as unidades, pois eles precisam estar prontos para lidarem com esse problema antes que ele tome grandes proporções. Então, Sigles se dispõe a acatar a ordem imediatamente. Enquanto ao Sigles, o rei manda ele comunicar a todos os outros ministros sobre esse incidente com o rei demônio. E, por fim, ele fica sós com Rose, e diz que tem um pedido que foge da alçada dela. E, antes mesmo de falar, Rose deduz que o rei quer que ela confirme o paradeiro do exército do rei demônio. Então, o rei afirma que é exatamente isso que ela deverá fazer. E, logo, se descoa por pedir algo desse calibre para uma capitã. Porém, Rose diz que confia nas suas pernas para cumprir esse dever. Afinal, ela é a pessoa mais rápida de todo o reino. Nisso, ela se despede para ir embora. Mas, antes, o rei pergunta se ela não iria considerar fazer a liderança de alguma tropa novamente. E Rose afirma que não tem interesse em voltar a fazer isso. Então, ela afirma que não é uma pessoa tão pura de coração como ele pensa que ela é. E, ao ver isso, o rei a manda não se menosprezar tanto. Afinal, ela tem grandes conquistas. Porém, ela diz que está apenas contando a verdade. E, ao ver isso, o rei nota que ela está se lembrando dessa última experiência liderando uma tropa. Nisso, Rose comenta que não irá se esquecer de quando aceitou a morte de seus colegas. Afinal, a cicatria em seu olho direito não a deixaria se esquecer deles. Então, o rei tenta consolá-la e diz que aquelas mortes não são culpa dela. Mas Rose explica que a sua presunção foi essencial para levar os seus colegas à morte. Independente se ela é competente ou não, Rose afirma que se seus parceiros morrerem, tudo está acabado. E, para ela, aquela cicatria em seu olho é um castigo para que ela nunca esqueça do seu pecado. E, além disso, Rose revela que só criou a equipe de resgate para liderar um grupo que cura pessoas ao invés de lutar. Então, o rei alembra que a equipe de resgate dela salvou muitos soldados há dois anos. Portanto, ele acredita que ela já foi capaz de alcançar o seu objetivo. Porém, Rose diz que há outro motivo que a fez formar a equipe de resgate. No caso, ela quer ter um subordinado que não morra. Mas, ao ouvir isso, o rei afirma que não dá para ela alcançar esse objetivo, pois ele é impossível. Mas Rose explica que dá para conquistar tudo com um treino adequado de magia de cura, pois, ao fazer isso, a pessoa cria uma fortaleza mental capaz de aguentar qualquer coisa. E, além disso, ela afirma que já encontrou a pessoa ideal que atende a seus critérios. No caso, essa pessoa é o Sato e Rose explica que o garoto possui uma rebeldia na medida certa. Afinal, ele nunca se submete a nada e, por esses motivos, ela quer transformá-lo em seu curador ideal. Dito isso, ela decide prosseguir a sua patrulha. Enquanto ao Sato, ele recebe uma carta de sua mestre e, ao abri-la, Rose pede para ele entregar uma outra carta em um determinado endereço. Enquanto isso, o exército do rei demônio segue construindo uma ponte para chegar no reino. Então, a comandante nota o cavaleiro negro suspirando, como se tivesse algo a dizer. Nisso, ele comenta que ela está mais entusiasmada do que o normal e isso deixa um pouco entediado. Então, a comandante cobra mais respeito do cavaleiro negro, porém, ele afirma que realmente não está se importando tanto com isso quanto ela. E, ao se deparar com toda essa moleza, a comandante o manda seguir as suas ordens direito. Afinal, ele é o seu subordinado. Nisso, Hiriluke vai até ela e nota que a comandante está passando por um momento bem complicado. Então, ele afirma que a construção da ponte está indo bem. E a comandante informa que dentro de algumas horas, a ponte ficará pronta e, assim, eles poderão finalmente dar início à invasão do reino de Linger. E, de repente, outros demônios notam que há um espião os observando, porém, a comandante afirma que eles não terão problemas. Afinal, a invasão deles ocorrerá mesmo que esse espião possa apresentar o seu relatório ao reino. Nisso, a ponte é atingida por um tronco de árvore e, quando eles se aproximam mais para ver quem arremessou aquilo, eles se deparam com o Ruse os encarando de volta. E, após isso, ela simplesmente deixa o local e explica que o reino terá mais alguns dias agora que a ponte foi desfeita. No dia seguinte, o Sato procura pelo endereço que Rose o mandou entregar a carta e, no caminho, ele nota que as pessoas ainda o encaram de forma estranha, mesmo o Sato estando desacompanhado do Blurin. E, ao seguir mais adiante, ele volta naquela feira de outro dia. Nisso, uma senhora informa que ela reabasteceu as frutas que Blurin gosta. Então, o Sato fica de passar ali para comprar as frutas. Nisso, ele vai até a casa que precisava levar a carta e, logo, é recebido por Amaco. E, ao vê-lo, ela percebe que ele apresenta, ela o interrompe e explica que ficou sabendo sobre ele através do seu irmão. Mas, ao tentar acertar o nome dele, a garota fica confusa. Nisso, ele se apresenta com o Moussato e, ao conversar um pouco mais, ela informa que aquele local é a clínica Flor. E, quanto ao seu irmão, Amaco diz que ele está examinando o paciente. Nisso, eles se esgueiram na porta para observar o garoto trabalhando. E, ao ver a cor da mana dele, o Sato comenta que Orga aparentemente possui uma mana muito fluida. Portanto, ela é muito diferente da sua mana. E, ao fim da consulta, o paciente acorda 100% curado. Nisso, a mãe do garoto agradece os cuidados de Orga. E, após isso, o Sato entrega a carta para ele. Então, Amaco entra novamente na conversa e pergunta sobre os outros membros da equipe de resgate. E o Sato diz que os seus amigos continuam assustadores como sempre. Nisso, Amaco deduz que eles estejam bem. Então, ele pergunta o porquê dela ter saído da equipe de resgate. E ela explica que deixou a organização por estar preocupada com seu irmão. No entanto, Amaco se lembra que Rose era muito entusiasmada em ensinar os seus discípulos. Principalmente, a equipe de resgate que havia acabado de ser criada. E, ao longo do tempo, ela afirma que passou a não conseguir acompanhar o treino de Rose. Além disso, ela também passou a sentir medo de sua mestre. Porém, Amaco diz que Rose passou a ser mais feliz ultimamente. Nisso, o Sato deduz que seja porque ele virou o novo saco de pancadas dela. E, de repente, um homem vai ao consultório desesperado e pede para Orga ajudar o seu amigo que caiu do telhado de casa. E, ao chegar no local, ele pede para o Sato ajudá-lo com os cuidados médicos de todos os feridos. Nisso, ele se lembra que, até o momento, só curou Orga e a sua amiga Nukami. E, em ambos os casos, os ferimentos não eram nada demais, diferente do ferido à sua frente. No entanto, o Sato se lembra que precisará curar pessoas com ferimentos ainda piores do que o desse senhor. Portanto, ele decide agir o quanto antes. Então, Orga diz ao garoto para ele ter calma e acreditar que é capaz de curar a pessoa em sua frente. Ao ouvir isso, o Sato se lembra que a própria Rose acredita nele. Portanto, ele também deveria ter essa mesma confiança em si próprio. E, após finalizarem o trabalho, Orga comenta que seria muito bom ter ele consigo. E, nisso, o Sato promete passar na clínica novamente. E, nisso, a Mako diz ao Orga que ele foi incrível aconselhando o Sato de como curar o ferido. E, ao ouvir isso, os dois dão risada. Porém, Orga decide falar sobre algo importante e informa que a carta de Rose avisava sobre a guerra que está por vir. Então, ele explica que tanto ela quanto o Sato não possuem experiência em combate. Portanto, a única coisa que ambos podem fazer é confiar na sua própria capacidade de sobrevivência. Enquanto isso, o Sato passa na feira e compra as frutas preferidas de Blurin. E, no caminho, de volta para casa, uma criança o para e mostra algumas cenas da guerra no futuro para o Sato. E, ao ver os seus amigos sendo mortos pelo Cavaleiro Negro, ele começa a passar mal. E ela diz que somente ele pode mudar esse destino. E, após ter visto aquela visão, ele começa a correr sem entender nada do que acabou de ver. Nisso, o Sato se questiona do porquê dele ter visto Inukami e Kazuki mortos. E, para sanar as suas dúvidas, ele decide retornar até aquela criança adiante. Porém, ela já havia retornado para casa. o Sato é a sua única esperança no momento. E, quanto a ele, o garoto pergunta para um guarda a respeito da criança e diz que ela não deve ter ido tão longe. Nisso, Rose vai até os dois. Então, o guarda decide retornar ao trabalho para não ficar perto daquela monstra. E, já o Sato, ele é agarrado pela sua mestre e ela explica que estava explorando o perímetro do reino e ela descobriu que os capangas do Lorde Demônio estão construindo uma ponte para atravessar o rio e ir para as terras deles. No entanto, ela afirma que destruiu a ponte, pois, assim, eles ganham mais tempo para se prepararem. Mas, o Sato acaba dizendo que talvez ela não saiba muito bem como um batedor deve agir. E, após isso, Rose é informada sobre a tal garota que ele estava procurando. Porém, ela afirma que não sabe muito sobre a garota em questão, pois, a única coisa que ela sabe é que ela apareceu de repente no reino há cerca de dois anos atrás. E, além disso, a garota tinha uma boa habilidade, pois conseguiu escapar de bandidos e sequestradores mesmo tendo apenas 12 anos de idade. E, ao ouvir sobre os sequestradores, o Sato demonstra curiosidade sobre eles. Então, Rose explica que esse grupo valoriza muito os semi-humanos, pois vários deles não são apenas bonitos. Além disso, alguns possuem afinidades mágicas especiais. Nisso, o Sato pergunta se eles também são capazes de mostrar ilusões estranhas do futuro, assim como as que ele viu lá atrás. E, Rose diz que existem, sim, meio-humanos conhecidos como oráculos do tempo que podem ver o futuro. Porém, eles são extremamente raros e, geralmente, são muito protegidos no reino dos meio-humanos. Nisso, ela fica curiosa sobre o porquê dele estar fazendo tantas perguntas. Mas, o Sato desconversa e diz que apenas leu sobre isso em um livro. Nisso, ele se questiona se a garota raposa que viu lá atrás é uma dessas feras com visões proféticas. Então, Rose o informa que irá ver o rei. Enquanto isso, ele deve voltar para casa. E, ao chegar lá, ela conclui seu relatório sobre a fronteira. Nisso, o rei novamente se desculpa por ter pedido para ela fazer algo tão perigoso, mas agradece a ajuda dela em atrasar o inimigo. Porém, Rose afirma que eles estão construindo uma ponte nesse exato momento. E ela dê dois que eles terminem essa nova ponte dentro de alguns dias para que, assim, possam invadir o rei no mais rápido possível. Nisso, o rei diz que informará a todos sobre as intenções do Lorde Demônio. Então, ele pede para Sérgio fazer os preparativos desse anúncio oficial. E, quanto a Siglis, o rei pede para ele trazer Suzune e Kazuki para que ele possa notificá-los pessoalmente sobre a ameaça demoníaca. E, ao serem chamados, Kazuki se questiona sobre o que é esse chamado repentino. E, no caminho, eles esbarram na Princesa Célia. Embora ela esteja com uma afeição tanto preocupada, ela tenta manter o sorriso e informa que o seu pai está esperando eles. Dito isso, eles a deixam para trás e seguem adiante. Mas Suzune nota que aconteceu algo entre Kazuki e Célia. E Kazuki diz que não. Mas, mesmo assim, ela ainda está chateada por ele não chamá-la pelo seu nome. Então, eles chegam até a sala do rei. Enquanto eles se preparam para a reunião, o Sato chega em casa, mas não consegue dormir devido à visão profética que recebeu naquele dia. Então, ele se questiona sobre o que fazer para evitar que aquela visão se torne uma realidade. Nisso, ele vem à mente as palavras da garota, onde ela afirma que apenas ele é capaz de mudar o futuro. E talvez, apenas por isso, ele não tenha contado para a Rose quando teve a oportunidade. E nisso, ele começa a lembrar da garota, garantindo que havia sim uma maneira de evitar o pior. Porém, o Sato entra em negação e diz que não é possível que ele seja capaz de mudar algo. Nisso, ele observa atentamente algo branco na janela. Então, ele vai até lá ver o que era aquela coisa. E, olhar para baixo, ele nota Kazuki o chamando. Nisso, o Sato explica que tomou um susto com a aparição repentina do garoto. E ao falarem sobre a falta de sono mútua, o Sato explica que entende o lado de Kazuki. Afinal, ele tem todo o peso nas costas de ser um herói. E ao reparar melhor nele, o Sato percebe que seu amigo aparenta estar sério demais. Então, ele pergunta o que está acontecendo. E Kazuki explica que o Rei convocou ele e Suzune naquela noite para uma reunião. E lá, ele descobriu que uma guerra contra o Rei Demônio irá começar em breve. E por ele já saber que isso aconteceria, já Suzune, ela demonstrou estar feliz com isso. E quanto a ele, o garoto afirma que mesmo não estando surpreso, a ideia de realmente ir para a batalha o manteve acordado. E por isso, ele acabou deixando o castelo e foi para lá correndo. Pois Kazuki, de fato, tem medo de ir para a guerra mesmo ele tendo matado inúmeros monstros ao deixar a capital. Mas ainda nessa ocasião, suas pernas começaram a trimer quando ele viu os primeiros inimigos em sua frente. E após derrotá-los em uma batalha feroz, Kazuki passou a perceber o quão ingênuo ele é ao observar tudo ao seu redor. E ele afirma que o exército do rei demônio não está indo até lá para brincar. E imaginar essas coisas o deixa ainda mais apavorado. Porém, Kazuki se lembra que o povo daquele reino foi muito gentil com ele. Portanto, eles devem ter muita expectativa sobre o herói. E Kazuki afirma que se colocar nesse papel importante de herói só faz a situação ser mais dolorida para ele. Nisso, Sato diz que ele é um cara muito legal. E por conta disso, ele nunca percebeu que Kazuki tinha inseguranças e medo. Então, o Sato tenta tranquilizar o seu amigo e diz que ele não deve viver para sempre de acordo com as expectativas que os outros impõem nele. Portanto, ele também deve colocar seus próprios sentimentos em primeiro lugar de vez em quando. E ao ouvir isso, Kazuki pergunta como o Sato se sente em relação à guerra. E ele apenas diz que irá. Porque seu objetivo é salvar as pessoas que lutarem contra o exército do rei demônio. Isso, Kazuki pergunta se ele não está com medo. E o Sato diz que está com muito medo. Porém, a sua decisão de ir para a guerra o faz seguir em frente. Mas, Kazuki afirma que ele pode morrer nesse conflito à toa. Além do mais, ele o lembra que os três só estão naquele mundo porque foram arrastados. Porém, o Sato explica que muita coisa aconteceu desde que ele chegou ali. Embora tenha sido muito difícil de início, ele afirma que deu a sorte de conhecer excelentes pessoas, pois todo mundo o aceitou mesmo ele estando naquele mundo por acidente. E por conta disso, ele diz que quer salvar todas essas pessoas. E o Sato diz que isso também inclui salvar Kazuki, pois ainda que ele não lute na guerra como um herói, ele ainda é o seu amigo. E ao ouvir isso, Kazuki toma uma decisão. No caso, ele está certo de que irá proteger ele e a Suzune. Porém, ele diz que ainda não tem certeza se lutará como um herói. Nisso, o Sato pergunta se ele tem certeza disso. E Kazuki afirma que sim. Afinal, ele também está decidido a lutar ao lado de seus amigos, pois ao estar ao lado deles, ele se sente muito melhor e mais confiante. Dito isso, o Sato afirma que eles protegerão aquele reino e seu povo juntos. E após a conversa, eles se despedem. Mas em seguida, Suzune vai até o Sato. E no meio da conversa, o Sato deduz que ela já sabia sobre Kazuki e estaria escondendo a sua verdadeira personalidade. Afinal, ela só teria o seguido até lá por precaução. Nisso, ela confirma a dedução dele, mas diz que já não será tão útil. Afinal, Kazuki já se decidiu. Porém, o Sato diz que ainda não quer vê-lo lutando. E então, ela pergunta o que ele acha dela lutar. E ele afirma que o caso dela é diferente. Afinal, Suzune já decidiu ficar naquele mundo. Nisso, ela afirma que ele está certo. Então, ambos voltam para casa. E no dia seguinte, o Rei começa seu discurso e informa a todos que o exército do Rei Demônio está violando as fronteiras do reino. Portanto, eles irão invadir o lar deles em breve. Mas o rei os tranquiliza e diz que as forças do reino já não são mais como eram há dois anos, pois agora eles têm os heróis Suzune e Kazuki, dois campeões invocados de outro mundo que irão ajudá-los. E além deles, o rei informa que eles também têm a equipe de resgate ao lado dele. E dito isso, ele garante a todos que o reino de Linger sairá vitorioso dessa guerra contra o Rei Demônio e seu exército. Pois no dia seguinte, toda a sua tropa partirá para tão aguardar a batalha. Enquanto isso, Kazuki vai até os aposentos da princesa para falar com ela. Então ele confirma que sairá com todos no dia seguinte para a guerra. E antes de deixar o local, ele promete proteger o reino do Lorde Demônio. Olha se tem uma red flag mais categórica do que essa eu desconheço. Ainda bem que ele tem o Sato do lado dele. Enquanto isso, a Mako tenta fazer carinho e blurinho, mas ele a impede batendo na mão da garota. E de repente, Orga acaba sofrendo um acidente ao lado. Nisso, o Sato vai até ele ajudá-lo. Então o assunto da guerra surge na conversa e Orga revela que a batalha do dia seguinte será a primeira de sua irmã. Portanto, ele acredita que ela está apenas tentando se distrair por hora. E de repente, o Sato é chamado para ir falar com Rose. E ao chegar lá, ela pergunta se ele lembra o que deve ser feito no campo de batalha. E o Sato responde que deverá curar os feridos na vanguarda junto com ela. E Rose explica que antes deles fazerem qualquer coisa, Tongue e os outros irão trazer os feridos para a retaguarda para que assim, eles possam curá-los junto de Orga e Amaco. Dito isso, ela afirma que ele deverá tomar muito cuidado quando ele chegar em a terninha de frente. Portanto, ele deve ter em mente exatamente a pessoa que ele está curando para que assim, ele possa curar os seus aliados de maneira mais eficaz possível. Nisso, ela dá um exemplo sobre um soldado que tem um ferimento leve e diz que se ele se aproximar para tentar curá-lo, ele irá atrapalhá-lo. Portanto, o Sato deve ser rápido na hora de decidir quem precisa ou não da sua cura. E dito isso, ela pede para ele abrir a caixa à sua frente. Então, ele se depara com o seu uniforme oficial da equipe de resgate. E ao vestir o uniforme, ele se sente bem mais confiante. Porém, Rose traz ele de volta para a realidade e manda o Sato tomar cuidado para não acabar morto, pois se isso acontecer, tudo estará acabado. E na moral, essa encarada que ela deu nele, meu amigo, se ela faz isso comigo, eu peço em casamento. Então, o Sato diz que não tem a intenção de morrer. Nisso, Rose afirma que já viu pessoas com esse mesmo discurso e que acabaram morrendo do mesmo jeito. E dito isso, ela pede para ele se proteger. Afinal, esse também é o dever de um membro da equipe de resgate. E ao ouvir esse sermão, o Sato afirma que protegerá a todos e a si mesmo também. Nisso, Rose o manda não esquecer dessas palavras. E ao sair da sala, o Sato volta a se lembrar da sua visão profética e afirma para si mesmo que não permitirá que algo do tipo aconteça naquele campo de batalha. Enquanto isso, Org e sua irmã se dirigem ao acampamento e um dos passageiros explica que eles devem se manter afastados do reino por enquanto, pois eles acabaram de lutar contra os demônios. Enquanto isso, o Sato pergunta para Rose como esses demônios são e ela os descreve como demônios demi-humanos com chifres torcidos na sua cabeça e embora se pareçam muito com humanos, eles são fisicamente mais fortes e possuem mais mana. Portanto, seus soldados regulares são durões. Nisso, o Sato se lembra que conhece uma certa pessoa muito mais assustadora do que essas criaturas. Portanto, ele está de boa quanto a isso e ele informa que o seu objetivo ao chegar ali era acabar com ela para se vingar do treinamento infernal que ela o fez aguentar. Dito isso, a cena corta para cinco anos antes quando o avistamento dos demônios teve início nas pastagens próximas à escuridão de Linger e mesmo ninguém tendo sido ferido ainda, o rei afirma que logo mais as primeiras vítimas irão começar a surgir e por precaução, ele planeja designar guardas aos comerciantes que passavam pelas pastagens e conta os detalhes ele diz que passará para o general e oficiais de alta patente. Dito isso, ele pede para eles evitarem ao máximo o confronto com os demônios, afinal, eles são muito mais fortes do que os humanos e após encerrarem os avisos, ele pergunta para Rose o que ela acha do movimento dos demônios e ela diz que há uma possibilidade deles invadirem o reino, nisso o rei afirma que irá deixar as forças do reino preparadas para o conflito, mas Rose acredita que se preocupar com isso agora é um desperdício de esforço, porém o rei reitera o que disse e explica que eles devem estar preparados para responder o ataque inimigo à altura em qualquer cenário possível, nisso ela segue o seu caminho e comenta consigo mesma que eles precisam de mais informações para colocar as tropas à disposição do conflito, enquanto ela pensa em uma resposta para esse problema, uma de suas alunas a interrompe, nisso Rose acerta com um soco para fazê-la parar, mas a garota segue conversando com Rose e pergunta se esse assunto da aparição dos demônios é sério mesmo, então ela leva mais alguns cascudos e Rose a manda não ficar ouvindo conversas secretas, mas ao conversarem sobre isso, a garota afirma que eles poderão mandá-los de volta para casa à força caso a situação piore e ao ver tamanha prepotência, Rose a manda não subestimar o inimigo, então a garota entende e para se safar do recado, ela afirma que já mandou embora esses pensamentos, ao chegar em casa, Rose afirma que irá pegar pesado com todos no treino, então eles deduzem que teria sido e ao que a chateou e para eximir a culpa de ter irritado a mestra, ela dá uma desculpa esfarrapada, porém todos a castigam do mesmo jeito, afinal a garota arrastou todos para a lama com ela e como a sua última esperança, a Al pede para a comandante mandá-los parar, mas Rose simplesmente a ignora e uma semana após o seu corrido, o rei informa que os demônios estão atacando monstros no território Olinger, mas ao notar que os demônios estão agindo fazendo uma greve organizada, Rose acha isso tudo muito suspeito, então o rei a manda investigar a causa desse comportamento dos demônios e caso precise, ela está autorizada a usar a força, nisso ela promete ter resultados em sua investigação, ao voltar para os seus discípulos, ela informa a eles que eles irão sair no dia seguinte para fazer uma pesquisa a respeito da escuridão de Olinger, nisso um dos rapazes pergunta qual é a estimativa de inimigos previsto e Rose informa que serão de 10 para 30 e no meio da reunião Al volta a falar besteira, deixando todos bravos com ela mais uma vez, enquanto isso Rose explica ao Kukura que ele não irá para a missão, pois os demônios podem tê-lo como alvo e ela não quer colocá-lo em perigo e voltando ao assunto principal ela informa a todos que ficará ao lado deles o tempo todo na missão do dia seguinte e ao ouvirem isso todos vibram de alegria pois tendo ela do lado deles eles estarão seguros afinal ela pode curá-los com a sua magia portanto eles terão o aval para lutarem com tudo sem se preocuparem com as lesões e já no dia seguinte eles partem e ao cair a noite Al afirma que eles não encontraram nada naquele dia mas ao discutirem um pouco eles decidem explorar o lado oeste da floresta ao acordarem nisso um dos discípulos afirma que a área oeste é muito mais perigosa então sugere que eles deixem o cavalo para ele mesmo para que assim eles não corram o risco de perdê-lo porém a garota ao lado afirma que é mais eficiente de verificarem primeiro os lugares que eles possam passar a cavalo mas ao manter firme a sua ideia de ir ao oeste pois ela acredita que há algo lá nisso todos se encaram momentaneamente mas um dos discípulos aprova a ideia da garota e afirma que é para esse lugar que eles irão afinal ela é a vice-comandante e ao ser tratada com tamanho e respeito depois de tanto ser pisoteada ela fica acorada e pede para eles irem descansar logo nisso Rose se dispõe a fazer a primeira vigia enquanto eles dormem mas após se deitar e tentar dormir ao fica inquieta e Rose percebe a dificuldade da garota em dormir então ela decide se juntar a Rose na fogueira e pede permissão para fazer uma pergunta nisso Rose a deixa falar e ao a questiona do porquê ela foi escolhida para ser a vice-comandante e ela afirma ter essa dúvida pois é apenas uma garota mediana se comparada aos outros membros da unidade portanto ela não tem nada de especial a oferecer e ao ouvir isso Rose pergunta se ela estaria dizendo que não está apta ao trabalho e ao explica que como vice-comandante a sua única função é escrever e enviar solicitações de equipamentos e para ela isso a torna praticamente uma mensageira e embora ela não veja isso como algo importante Rose afirma que alguém tem que fazer isso além do mais ela nunca recebeu reclamações sobre o desempenho de Al nesse trabalho portanto Rose garante que Al está mandando bem até então e a garota revela que de fato sempre dá o seu melhor no trabalho nisso Rose deduz que pode acabar entregando a ela o título de comandante algum dia porém Al interpreta isso como um exagero mas Rose explica que não irá liderar o batalhão para sempre portanto um dia Al irá liderar nesse lugar no entanto a garota segue negando essa ideia ao achar ser demais para suas capacidades e ela afirma que assumir a liderança do batalhão certamente terá uma agitação civil dito isso Al lembra que ela é muito teimosa e isso a faz não ouvir ordens que ela não gosta portanto ela permanece firme em suas decisões por achá-las as mais corretas quase sempre e caso alguém tente lhe calar ou dizer que a ideia dela não está certa Al costuma agir com agressividade e cala a pessoa a força e por conta dessa teimosia ela acabou precisando passar o seu título de cavaleira adiante então Rose se lembra que ela sempre foi uma cavaleira forte e muito competente no entanto tinha um grande defeito de quase nunca ver o seu superiores e quando Al a conheceu ela continuou com essa teimosia no entanto ela nunca conseguia recorrer à violência contra Rose afinal era ela quem apanhava e Al relata que na época ela não queria deixar Rose extrair o melhor dela mas ainda assim ela queria superar Rose pois sempre odia o perder nisso Rose comenta que percebeu essa motivação repentina em Al de querer treinar mais porém ela afirma que isso não foi algo tão incrível mas Al diz que foi a primeira vez que teve alguém cuidando dela com tamanho e empenho afinal Rose continuou a desafiando diferente dos outros professores que desistiam dela eventualmente embora tudo isso tenha deixado irritada ela também ficou feliz e assim como ela Al acredita que todos os outros membros da unidade pensam da mesma forma que ela e no caso de Rose ela é quem os entende melhor portanto Rose é a única pessoa que pode ser a comandante mas ao ouvir isso ela dá um peteleco na testa de Al e Amanda não ser tão mimada afinal Al está falando como uma pirralha que nunca estaria disposta a sair do ninho e ao ouvir isso ela afirma que Rose está praticamente descrevendo o cerne de sua alma com muita precisão no entanto ela afirma que não esperava menos da comandante da unidade mas Rose afirma que apenas a entende muito bem e nada mais e por conhecer muito bem cada um de seus membros Rose afirma que jamais passaria a liderança para uma pessoa que ela não acha digna além disso ela garante que não escolheu Al como vice-comandante de forma aleatória no caso ela fez isso com total confiança em sua decisão nisso Rose a descreve como uma garota que nunca desiste de algo que coloca na sua cabeça além disso ela sempre permanece ansiosa independente da situação e para todos que estão ao redor dela ela é uma base muito forte da qual eles podem se sustentar portanto eles a seguirão por vontade própria e ao ouvir isso Al fica impressionada pois não tinha conhecimento de todas as suas qualidades então Rose afirma que a garota é tão densa que mal consegue perceber as suas qualidades em que outra pessoa precisa explicar tudo a ela e no meio da conversa Rose afirma que todas as coisas estão em constante mudança portanto se ela não aprender isso o quanto antes ela nunca será capaz de seguir em frente e ao conversar em tudo isso Rose decide mudar de torno e diz que irá dormir então Al se dispõe a assumir a liderança da vigia e no dia seguinte eles se deparam com as marcas da garra do lobo luminoso nisso um dos alunos deduz que esse ataque seja a obra dos demônios afinal eles estão caçando os monstros embora isso não faça sentido Al afirma que o seu instinto diz que há alguma motivação para os demônios fazerem isso e por falar neles todos ouvem um som suspeito nisso Rose manda eles se posicionarem em modo de batalha e então um dos demônios nota que eles foram descobertos mas ainda assim Rose os manda não saírem do esconderijo ainda nisso ela vai até os demônios sozinha e questiona o porquê deles estarem em território humano e o líder dos demônios explica que tudo isso faz parte de uma missão que irá beneficiá-los mais tarde no entanto ele não revela os detalhes da sua missão nisso Rose decide deixá-los voltar para casa caso saiam dali em silêncio porém o líder dos demônios recusa a obedecer e garante que irá matar ela e seus alunos pois eles não deveriam tê-los visto então ela coloca Al no comando e explica que não poderá dar ordens enquanto lida com o líder dos demônios ao mesmo tempo dito isso ela parte para cima do inimigo enquanto a vice-comandante ela manda todos atacarem os outros demônios nisso o líder tenta usar a magia de vento para atacar Rose porém ela segue bloqueando os ataques e no meio da luta ela decide usar as árvores para atacar mas o líder dos demônios usa seu escudo de vento para se proteger porém logo em seguida ela o finaliza atacando uma última árvore mas novamente ele se desprende mas confessa que Rose é muito forte para uma humana e ao tentar atacá-la ele usa suas lâminas de vento porém ela sai da barreira de cara limpa enquanto usa sua magia de cura para apagar os ferimentos nisso o líder do demônio nota que ela é de fato um oponente muito poderosa e então ele se apresenta como Nero Argens dito isso ele afirma que irá acabar com ela com seu próximo ataque isso enquanto sumona uma espada muito da hora mas Rose afirma que fará isso primeiro enquanto os guerreiros lutam contra os demônios eles notam que o inimigo de fato é muito poderoso porém eles resistem então Rose nota que seu inimigo possui uma espada demoníaca aparentemente imbuída com a maldição portanto ela afirma que deverá tomar cuidado para não ser tocada por esse armamento dito isso ela volta a atacar Nero e pergunta se ele já terminou o que tinha que fazer porém Rose nota que isso ainda não é o suficiente para derrotá-lo então ela o manda voltar a se levantar e ao fazer isso ele nota todos seus subordinados em um estado completamente lamentável dito isso ele afirma que de fato Rose e seus subordinados são muito habilidosos e ao ouvir isso ela estranha a reação de Nero porém ele explica que está apenas elogiando ela afinal Rose possui o grupo mais problemático que ele já encontrou no entanto Nero afirma que não existem verdadeiros heróis entre os humanos porém essas pessoas já não existem mais nisso Rose afirma que mesmo eles não tendo mais heróis Nero e sua horda de demônios não irão derrotá-los nisso ele afirma que de fato pensou que poderia derrotá-la mas ao ver o resultado do conflito ele mudou de ideia afinal Rose se mostrou ser o maior obstáculo que ele poderia ter em seu caminho o atrapalhando a concretizar o seu objetivo nisso ela pergunta o que ele quer e Nero diz que almeja alcançar a era em que os demônios vibram enquanto os humanos desaparecem no caso Nero está falando do momento em que seu senhor finalmente despertará embora o seu líder seja impiedoso e cruel Nero garante que ele é um ser absoluto que promete misericórdia e vitória ao seu povo dito isso ele afirma que trará o triunfo para o seu senhor e prosperidade para os demônios mas para conseguir isso Nero afirma que irá destruí-la completamente e quando uma das subordinadas de Rose tenta atacar um dos demônios ela tem a espada presa no corpo dele nisso Nero explica que ele e seus aliados se tornaram a espada do redemônio portanto ainda que eles virem pó eles irão levar os seus inimigos juntos à ruína nisso Rose avança em um ataque para impedi-lo porém Naruka é atingida fatalmente antes de ser salva e ao se deparar com isso Rose se enfurece porém os demônios seguem matando mais e mais membros do time dela e ao decorrer do combate Nero afirma que agora ele é um verdadeiro demônio então Rose segue indo para cima dele e o demônio explica que ela perdeu a compostura diante dos seus subordinados e quando ela tenta atacá-lo Rose acaba sendo atingida e Nero explica que se torna muito mais fácil ler os movimentos dela quando Rose está cega de ódio nisso ela tenta usar a sua mana para se regenerar porém o demônio afirma que a sua espada corta a mana portanto a ferida no rosto dela está temporariamente amaldiçoada então os subordinados dela clamam por cura também e se vendo impotente sem poder ajudar nem a si mesma Rose volta a tentar um ataque direto mas logo é parada por uma magia de vento de Nero então ele pergunta se ela realmente planeja lutar com a visão daquele jeito mas ele mesmo dá a resposta da sua própria pergunta e afirma que será impossível lutar corretamente nessas circunstâncias portanto ele se encarrega de acabar com aquela luta ali mesmo nisso Rose sente a sua noção de distância prejudicada então Nero ataca para matar porém Al entra na frente da comandante e assim se sacrificando por ela nisso Rose olha para o lado e vê a pilha de corpo de seus companheiros logo em seguida ela se lembra de seus subordinados empolgados para lutar ao lado dela afinal eles acreditavam que seriam imbatíveis com ela no combate pois com a magia de cura dela eles seriam curados e poderiam lutar à vontade sem se preocuparem com ferimentos nisso Rose se sente um lixo ao perceber que falhou com seus subordinados afinal eles tinham muita esperança que tudo daria certo com ela no comando então Rose afirma que isso aconteceu porque ela se auto-cegou pois confiou demais em sua própria força nisso Nero vai até ela e garante que não irá esquecer da morte dos seus subordinados e nem da dela dito isso ele ergue a sua espada e se preparar para matá-la também mas ao disparar o ataque ela contém a espada de Nero com as próprias mãos e acerta um soco no demônio em seguida ela demonstra toda sua indignação ao ver que ele não iria esquecer os subordinados dela afinal Nero não os conhece além disso ela afirma que ele não se importa com a sua tropa caso contrário ele não teria os mandados sacrificarem enquanto Rose dá uma lição de moral em Nero ela também lhe dá uma surra colossal que fez um cosplay perfeito do Hulk batendo no Loki e por fim ela lhe acerta com a sua própria espada demoníaca então Rose afirma que será a única a matá-lo mas antes a Mila vai até ele para tentar salvá-lo porém Nero afirma que já a mandou ficar para trás ao presenciar essa cena Rose fica sem entender nada e diz que não tem sentido uma pessoa querer salvar um bastardo que sacrifica suas próprias tropas nisso ela o chama e a Mila olha para Rose muito assustada ao ver a feição no rosto da garota Rose se lembra de Al na hora e acaba os deixando ir embora e galera interrompei aqui o vídeo de vocês e eu quero avisar o negócio para você que gosta dos recaps aqui do canal e quer ver cada vez mais vídeos dá uma olhada no link fixado aqui embaixo porque o canal 2 está voltando com tudo e eu vou começar a postar 3 vídeos por semana de uma hora a cada lá então o primeiro vídeo o vídeo bom é só clicar no link e dar uma olhada porque a gente já está voltando com tudo então bora acompanhar o canal de Manrua que vai ter muita história com o protagonista apelão e muita magia por lá então continuando o vídeo aí então após deixar eles fugirem ela começa a ouvir a voz de Al nisso ela se arrasta até a garota pois suas pernas estão completamente debilitadas e Al começa a sussurrar algo então Rose a manda não falar mais nada pois ele irá curá-la mas Al diz que isso é impossível afinal a ferida é muito profunda além disso os ataques disparados pela espada demoníaca são amaldiçoados e não dão margem para a cura porém Rose continua tentando e afirma que elas devem conseguir fazer algo quanto a isso mas há uma tranquilidade dizendo que não está arrependida do que fez afinal ela está feliz de ter lutado ao lado dela como sua subordinada e além disso ela afirma que os outros subordinados certamente sentiram o mesmo que ela e ao dizer isso a garota termina de desfalecer fazendo com que Rose caia em prantos e voltando ao castelo Rose comenta com o rei sobre a volta do rei demônio ao reino deles e diz que ficou sabendo sobre isso através de Nero um demônio que ela enfrentou recentemente e por esse motivo ela acredita que eles estariam caçando monstros dito isso ela conclui seu relatório e diz que tem um pedido a fazer para o rei no caso ela quer que ele a retire do posto de comandante do batalhão e revogue seu título de cavaleira e ao ouvir isso o rei pergunta se ela teria certeza de sua escolha e Rose afirma que sim pois ela sente que não merece mais ser chamada de cavaleira e após fazer o seu pedido ela deixa o castelo e ao sair na rua ela é parada por um homem que informa sobre seu filho ter servido sob os comandos dela e o nome dele era Josh nisso Rose se lembra do garoto morto e se desculpa por tudo pois o filho dele só morreu por culpa dela porém a mãe de Josh agradece ela pois Rose o trouxe de volta para casa para que assim eles pudessem vê-lo uma última vez nisso o pai do garoto diz que seu filho aparentava estar satisfeito com tudo aquilo pois ainda que ele fosse um delinquente total Josh passou a ser mais feliz quando começou a servir Rose portanto o pai afirma que está grato por ela ter proporcionado toda essa alegria ao seu filho nisso Rose volta para casa ainda desolada com toda aquela situação e após um mês desse ocorrido o capitão dos cavaleiros diz que ficou sabendo da visita do rei a ela então Rose diz que isso também foi uma surpresa para ela nisso o cavaleiro deduz que o rei estivesse apenas preocupado com ela pois Rose não saiu de casa durante um mês inteiro nisso ele pergunta se Lloyd tentou convencê-la a voltar para seu ponte de cavaleira e Rose diz que não pois o rei foi visitá-la apenas para verificar como estava sua vontade de viver então Rose afirma que talvez morrer não seja tão ruim e ao vir isso o cavaleiro se enfurece mas Rose explica que estava apenas compartilhando um pensamento bobo que surgiu de repente então ele a entende e comenta que a ferida causada pela espada demoníaca está começando a se curar e Rose explica que a maldição da espada é apenas temporária nisso o cavaleiro sugere que ela faça algum esforço para curar o seu olho direito e logo após dizer isso ele volta ao castelo e Rose afirma que aquela cicatriz em seu olho continuará ali pois ela a levará como uma marca de seu pecado por ter deixado os seus amigos morrerem além disso aquela cicatriz também servirá para fazê-la nunca se esquecer de suas mortes e quanto a sua vontade de morrer Rose diz que isso é inexistente afinal Al se sacrificou para que ela continuasse viva então ela se questiona sobre o que fazer agora e deduz que ter uma vingança contra Nero seja uma boa ideia mas logo em seguida ela se corrige e diz que deve pensar em outra coisa para fazer assim que esfrer a cabeça nisso ela se senta na sala e logo lhe vem à mente seus subordinados rindo e interagindo entre si então Rose volta a ficar para baixo e se questiona sobre como seus subordinados reagiriam se vissem ela assim e logo lhe vem uma visão de Al onde a garota diz que todos ririam dela afinal essa não é a postura que eles esperam da comandante nisso a garota explica que tudo muda portanto Rose deve a pena aceitar isso e continuar a seguir em frente pois a única coisa que não irá mudar é o fato de que Rose continua sendo a comandante deles nisso Al lembra ela de uma frase que a própria Rose disse onde ela dizia que não há necessidade de pensar tanto sobre isso e ao notar que a comandante se lembrou da frase que disse a ela naquela noite Al supõe que Rose também se lembre do último pedido que ela fez antes de morrer no caso Al pediu para Rose continuar sendo a comandante que eles admiram nisso os outros subordinados aprovam o que Al diz e afirmam que não é típico de Rose deixar as coisas abalarem tanto ela afinal se eles agissem assim ela iria colocá-los para treinar até a morte nisso ela entende que estava agindo errado todo esse tempo pois os seus subordinados sempre seguirão em frente com um sorriso no rosto dito isso Rose afirma que essa será a última vez que ela irá demonstrar fraqueza e após a visão dos seus subordinados irem embora Rose promete a eles que voltará a ser aquela pessoa que eles tanto admiraram em vida então ela comenta sobre a batalha que ocorrerá contra os demônios no futuro e diz que irá assegurar que os combatentes não percam a vida dessa vez e para isso Rose afirma que criará uma força que salva vidas mas para começar ela precisará encontrar cinco pessoas em específico sendo que dois deles devem ser curandeiros e um deles deve ser como ela um curandeiro que também ilude e voltando ao presente Rose diz estar feliz por ter encontrado o Zato nisso ele se surpreende pois não esperava ouvir algo do tipo vindo dela então Rose afirma que ele mal tem noção de sua importância pois um curandeiro com o nível de competência dele não se consegue apenas com treinamento nisso ela se coloca como exemplo e diz que só conseguiu superar os seus limites ao treinar usando magia de cura e no caso de o Zato ele é mais um que conseguiu fazer algo tão surpreendente portanto ele é o curandeiro perfeito que Rose sempre procurou afinal ele é alguém que vai poder lutar ao lado dela sem morrer enquanto isso os demônios finalmente terminam a ponte e um dos guerreiros afirma que lutará com todas as forças embora isso acabe com uma luta muito depressa afinal os humanos são fracos nisso Amilo manda não subestimar os inimigos pois existem oponentes problemáticos até no meio dos humanos como por exemplo os sequestradores nisso o guerreiro desdenha desse pessoal pois eles servem apenas para recolher os feridos e fugirem do campo de batalha mas Amilo afirma que eles são monstros então o guerreiro diz que está almejando apenas se divertir portanto não importa quem fará isso e ao amanhecer o Sato deixa sua barraca e afirma que o dia da batalha finalmente chegou nisso o Nukami vai até ele e o Sato comenta sobre ela ter acordado muito cedo e ela por sua vez explica que está apenas fazendo a sua caminhada matinal nisso ela deixa esse papo de lado e pergunta o que ele achou de sua armadura porém o Sato fica sem saber o que responder e o Nukami explica que além de bonita a sua armadura também possui algo em especial mas antes de dizer o que é ela faz um suspense e pergunta se ele quer continuar a ouvindo nisso o Sato permanece em choque com toda aquela empolgação de Nukami ela informa que aquela armadura pode dar apoio a sua magia de trovão e além disso ela não tem movimentos prejudicados pela armadura enquanto a vê toda animada o Sato comenta que ela aparenta não preferir tanto coisas fofas mas sim coisas que tem uma utilidade maior como aquela armadura mas ouvir isso e Nukami explica que também gosta de coisas fofas como por exemplo os cactos que ela cultivava no outro mundo nisso ele estranha o fato dela achar cactos fofos então o Nukami nota que ele implica muito com ela e logo o chama de Tsundere e afirma que quer ver o lado Dere dele também pois o lado fofo será muito lindo mas ao se aproximar muito dele o Sato se assusta e começa a se afastar e no meio dessa confusão toda Kazuki aparece para salvá-lo mas ela o manda não atrapalhar as coisas e Kazuki informa que Sigliss está chamando eles e esse Nukami garante que irá ao encontro de Sigliss assim que conseguir colocar as mãos em o Sato e o garoto por sua vez implora para ele levá-lo embora dali o quanto antes e Kazuki prontamente atende o pedido de o Sato e após isso eles vão até Sigliss e ele informa que o exército do rei demônio irá chegar em até meia hora portanto eles devem interceptá-los com um ataque mágico assim que aparecerem e após isso ele pede para Inukami e Kazuki atacarem os soldados inimigos junto com os outros cavaleiros pois assim eles conseguirão abrir caminho até o comandante do exército dos demônios e caso seja possível Sigliss os manda trazer a cabeça do comandante deles dito isso eles se posicionam para o combate e Inukami pede para Kazuki não se esforçar tanto e ele por sua vez garante que ficará bem portanto ela não precisa se preocupar com ele então ele pergunta sobre ela afinal Inukami estava tentando usar o Sato para se distrair antes da guerra e mesmo não querendo aceitar ela assume que realmente está um pouco desconfortável com toda aquela situação mas ainda assim ela afirma estar animada com tudo isso e ao ouvi-la falando assim Kazuki nota que ela mudou muito em relação a quem ela era no outro mundo Inukami diz que de fato a sua antiga eu já não existe mais mas ainda assim o Sato foi capaz de aceitá-la como ela é e isso Kazuki demonstra interesse nessa história e pede para ela contar mais detalhes mas Inukami deixa para contar isso após eles voltarem da guerra nisso Kazuki lembra que eles também podem não voltar eu ouvir isso Inukami afirma que agora ele tem mais um motivo para voltar inteiro da guerra caso contrário ele não ouvirá sua história e no meio da conversa ambos sentem a presença demoníaca se aproximando nisso eles preparam os feitiços Inukami explica que ela e Kazuki são basicamente as pontas de lança do ataque então Kazuki se prepare afirma que dará um jeito na ameaça demoníaca afinal de contas agora eles já estão definitivamente na guerra e isso lhe tira qualquer possibilidade de recuo dito isso eles atacam os demônios com magia e eles por sua vez desaparecem mas Inukami afirma que aquilo é apenas uma ilusão então Siglis afirma que os verdadeiros inimigos estão vindo do sudoeste e enquanto isso Rose prepara a sua equipe e manda o time de preto para o campo de batalha pois eles serão responsáveis por trazerem os feridos para o abrigo e quanto ao time de cinza ela informa que eles farão o serviço na barraca ao lado e já a Aruko ele é colocado para proteger os irmãos Orga e Ururu no entanto ela os manda fugir caso ocorra uma emergência dito isso ela chama o Sato e explica que ele sairá com ela para a linha de frente da batalha mas antes de ir ao seu posto o Sato volta a pensar Inukami e Kazuki e se questiona se eles ficarão bem nisso Ururu nota com a cabeça nas nuvens e o manda tomar cuidado afinal ele também irá para o campo de batalha mas de repente Tongue aparece com os primeiros feridos e ao ver isso o Sato já começa a se desesperar mas segue os procedimentos de cura normalmente e no meio do processo a garota ferida relata que foi arremessada para longe por uma cobra gigante nisso ele se lembra da cobra que enfrentou e se questiona se esse monstro seria da mesma espécie dessa cobra mas ao notar que está pensando demais o Sato logo volta à realidade e se concentra apenas em curar a sua aliada enquanto isso a cobra em questão segue atacando os soldados e ao notar que os humanos estão sendo facilmente aniquilados o Cavaleiro Negro se decepciona pois sente que nem deveria ter ido para lá então um dos soldados o perfura pelas costas com um ataque surpresa porém o Cavaleiro segue de pé e o humano por sua vez cai no chão sem nem ser tocado e começa a se rastejar nisso ele decide voltar para a base e contatar aos outros sobre aquele ser mas o Cavaleiro decide matá-lo logo porém uma poção verde cai no chão tirando a atenção do Cavaleiro do que estava acontecendo e então o soldado é salvo por um membro do grupo de resgate e ao se deparar com essa cena o Cavaleiro se lembra de quando a líder dos demônios o alertou sobre haver humanos muito perigosos no caso os sequestradores então o Cavaleiro nota que esse humano que levou o outro é um desses tais sequestradores nisso ele começa a se empolgar mais e pede para que os humanos continuem mostrando a ele o que podem fazer enquanto isso Gord leva um dos soldados feridos até o abrigo e Rose diz ao Sato que chegou a hora deles agirem também e o Sato afirma que está preparado afinal ele foi treinado para ser o braço direito dela e ao vê-lo falando com tanta confiança Rose sente que não deve se preocupar nisso o Sato se surpreende ao descobrir que ela estava preocupada com algo e ela por sua vez deixa esse assunto de lado e diz aos irmãos que deixará o abrigo sob os cuidados dele e Orga afirma que eles podem ir para o campo de batalha sem se preocuparem nisso Rose deixa o local e no caminho ela comenta com o Sato que Alec disse algo que lhe incomodou pois ele havia mencionado um cavaleiro de armadura preta e de acordo com um soldado ferido esse ser faz uso de uma magia muito perigosa portanto eles devem tomar muito cuidado e ouvir isso o Sato se lembra das visões que teve onde um ser com essas características mata todo mundo incluindo seus amigos nisso ele para momentaneamente para refletir sobre o que ouviu então Rose pergunta o que há de errado porém o Sato diz estar tudo bem mas ao notar que ele não está sendo verdadeiro ela sente que ele apenas é incapaz de matar pessoas porém ele diz que o seu papel é salvar pessoas e não matá-las e ao ouvir isso Rose afirma que ele será um idiota se disser isso enquanto estiver sendo encurralado então ela se dispõe a ensinar uma técnica a ele e após ouvi-la telepaticamente o Sato afirma que essa é uma excelente técnica e após isso eles decidem se separar e ao chegar no campo de batalha o Sato salva um dos soldados de ser morto pelo demônio nisso o inimigo o reconhece como um dos usuários de cura e tenta atacá-lo mas o Sato consegue desviar e segue até um local isolado com o ferido e em seguida ele o cura ainda no ar e diz para o soldado voltar para a retaguarda caso continue mal mesmo após descansar enquanto isso Nukami ataca os demônios com a sua magia de relâmpago então um dos soldados agradece a grande heroína pela ajuda e informa que eles já conseguiram limpar a maior parte dos inimigos daquela área e assim Nukami manda o comandante fazer os soldados feridos recuarem pois agora eles irão avançar enquanto o comandante segue suas ordens Kazuki volta a se encontrar com ela e pergunta se ela está bem e Nukami afirma que sim porém ela diz que eles ainda precisam avançar mais pois estão muito afastados da fortaleza do inimigo nisso ele comenta que ficou sabendo sobre a existência de uma cobra muito problemática no campo de batalha e embora ela saiba do perigo que essa criatura representa e Nukami explica que eles devem se preocupar em abrir caminho até o comandante dos demônios então Kazuki afirma que eles devem terminar logo o objetivo que lhes foi dado afinal eles não poderão ajudar o time sem antes cuidarem desse assunto dito isso Nukami chama o seu grupo para avançarem imediatamente mas antes que eles pudessem fazer qualquer movimentação o cavaleiro misterioso vai até Nukami e seu grupo e isso Kazuki fica confuso contra a identidade desse ser e Nukami afirma que ele é muito diferente dos demônios que eles enfrentaram até então e ao ver os inimigos os soldados avançam e desobedecem a ordem de parar dado por Nukami então dois dos soldados acertam um golpe no cavaleiro e em seguida um terceiro também o ataca e esse Kazuki se questiona do porquê aquele ser não tentou se defender e Nukami dê dois que ele não sinta dor e quanto ao cavaleiro ele se enfurece com a arrogância dos soldados e os joga para longe e esse Nukami manda todos ali recuarem o mais rápido que puderem porém mesmo quase indo embora eles começam a ser feridos então Kazuki tenta atacá-lo com essa magia mas Nukami tenta impedi-lo também fazendo com que o golpe pegue a pena de raspão no inimigo então ele pergunta o porquê dela ter feito isso e Nukami explica que ele não pode atacar aquele inimigo de forma direta afinal ela tem uma desconfiança de qual é a magia do cavaleiro porém no meio da conversa Kazuki é ferido e ela nota que o ataque do inimigo veio de dentro da armadura dele nisso Kazuki se levanta e afirma que não teve um ferimento grave e observar esse ataque do cavaleiro e Nukami explica que a armadura dele reflete todo o dano que lhe é disparado e esse dano volta para a pessoa que o atacou nisso o cavaleiro afirma que ela é muito esperta pois as pessoas costumam demorar mais até perceberem o troque de sua armadura então ele pede para que eles não fujam de medo afinal eles são os humanos mais fortes que ele encontrou até ali portanto ele quer vê-los lutando com o máximo que tiverem até ele finalmente os matar e enquanto isso o Sato corre em direção aos seus amigos e no meio do caminho ele é novamente perturbado por aquelas visões nisso ele cai no chão sem entender o que está acontecendo com a sua cabeça pois ele não consegue curá-la e com isso ele acredita que tenha acontecido algo com seus amigos e no meio disso tudo um demônio tenta acertá-lo mas o Sato consegue desviar e continua correndo até finalmente cair no chão sem forças então o demônio aproveita para atacá-lo de novo porém ele é salvo por aquele mesmo soldado de antes nisso ele agradece a ajuda e logo em seguida pergunta pelos dois grandes heróis e então o soldado diz que eles devem estar no centro da linha de frente e assim que recebe essa informação o Sato se apressa e o cavaleiro continua mandando seus capangas aniquilarem os soldados nisso Nukami diz ao Kazuki que eles devem dar um jeito de derrubar o inimigo o quanto antes porém ele se questiona de como fazer isso afinal o cavaleiro reflete os danos que sofre dos seus inimigos portanto eles não podem fazer nada a respeito então Nukami afirma que ainda tem um plano na manga para colocar em prática e ouvir isso Kazuki entende na hora o que ela está planejando mas diz que isso é algo muito arriscado de se fazer porém ela diz que eles podem pedir para o Sato os curar caso algo aconteça então ele nota que a imprudência dela ainda não mudou desde que eles foram para aquele mundo nisso o cavaleiro interrompe a conversa dos dois e pede para eles darem um basta logo na reunião estratégica nisso Nukami bloqueia a visão do cavaleiro levantando poeira sobre seus olhos em seguida ela e Kazuki o atacam mas o cavaleiro reflete os danos fazendo com que ambos sofram com o dano que eles próprios causaram nisso ela diz que aquilo era um teste pois Nukami achava que o cavaleiro não era capaz de refletir os danos dos golpes que ele não conseguia ver no entanto o resultado do seu teste mostrou que ela estava enganada porém ela nota que o ataque que ele recebeu nas costas não foi refletido então ela pede para Kazuki ajudá-la com a mesma estratégia mas de início ele fica confuso em relação a nova estratégia dela mas no meio do combate ele finalmente entende o que ela quer fazer nisso ele usa sua magia de luz para cegar o cavaleiro mais uma vez em seguida Nukami o acerta pelas costas e novamente o ataque não é refletido pois ela acha que ele não consegue fazer isso com ataques que estão fora do seu conhecimento então ela manda Kazuki partir para cima agora e ao fazer isso o cavaleiro revela ser capaz de refletir esses ataques também nisso o cavaleiro nota que a estratégia dela era atacar o seu peito para impossibilitá-lo de falar pois assim ele não poderia usar a sua técnica de refletir no entanto ele afirma que independente se ele percebe ou não o ataque ele é capaz de usar a sua habilidade para refletir apenas com o poder de sua vontade além disso ele não precisa falar as palavras também e quanto ao dano em suas costas ele não refletiu de propósito nisso Nukami fica sem reação enquanto os dois sofrem na mão do cavaleiro o sato segue indo em direção aos seus amigos desesperado e na moral isso daqui está muito insano eu quero ver o que eles vão fazer com esse maluco porque o Meliodas cresceu está com quase 2 metros e está usando uma armadura eu não estou entendendo o que está acontecendo vamos ver como é que eles vão ganhar nesse full counter e vamos esperar vamos esperar até semana que vem que eu posto para vocês deixa o like se inscreve dá uma olhada aqui na descrição e no comentário fixado porque o canal de Manroia já está bombando então se inscreve lá para eu conseguir comprar um ar-condicionado que está muito calor aqui em casa e eu preciso disso para gravar mais para vocês então eu vejo vocês no próximo vídeo fui tchau tchau